Muito bem, a gente já começa essa edição de hoje, visitando então a nossa capital federal direto de Brasília, Saulo Lopes já tem as informações do dia por lá. Bom dia para você, Saulo. Olá, bom dia. Aqui em Brasília, fechando a Semana do Meio Ambiente, a Câmara dos Deputados promove audiência pública sobre o tema e também sobre a sustentabilidade ambiental. Os deputados estão preocupados com as unidades de conservação em todo o país. Segundo eles, para a economia é muito importante. Segundo estudos, com o manejo adequado é possível ter sustentabilidade ambiental e também renda. Segundo estudos, numa área de 50 hectares, cerca de 100 famílias podem se manter. E o Ministério da Agricultura suspendeu mais de 126 mil declarações de agricultura familiar. Essas pessoas, esses titulares, têm direito a benefícios do governo federal e linhas de crédito. Eles têm até 30 dias para se defenderem nessas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União. De Brasília, Saulo Lopes. Obrigado, Saulo. E de Brasília, vamos agora até São Paulo. Vamos saber como fechou o mercado do milho e da soja. As informações com a jornalista Sara Kirchhoff. Olá, Sara. Olá, Adriano. Olá, Juliana. Enquanto as exportações do milho brasileiro continuam bastante aquecidas, os embarques com a soja esfriaram um pouco nos últimos dias, como destaca a Agrifato Consultoria. A Agrifato também fala em relação ao mercado do milho, que a Argentina está se mostrando, nesse momento, como uma importante concorrente para disputar o mercado internacional. Isso acontece depois do país vizinho registrar uma quebra na safra anterior, na temporada passada, e as vendas agora estão bastante aceleradas, diferente do que aconteceu em 2018, o que pode acabar pressionando os preços. O fato é que os dois grãos abrem essa semana em queda no mercado físico brasileiro. Eu começo destacando o indicador CPEA, Exalc CPEA, para o milho, em Campinas e região interior de São Paulo. A desvalorização diária do último indicador é de 0,5% e a saca do milho começa essa semana no patamar dos R$ 37,19, com uma queda agora de 3,5% no acumulado do mês. Bem diferente do milho em Porto de Rio Grande, no Porto de Rio Grande e no Rio Grande do Sul, como aponta o indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. O indicador BBM mostra uma alta de 6,5% para o preço do milho, lá no Porto de Rio Grande, com a saca negociada em R$ 33,00, refletindo justamente essas exportações aquecidas que eu falei no início. A soja agora, falando da soja no Paraná, mercado físico brasileiro, indicador Exalc CPEA. A desvalorização do último indicador é de 0,36% no dia e quase 2% no acumulado do mês de junho. O preço da saca hoje, abrindo a semana no estado paranaense, conforme o indicador CPEA, está no patamar dos R$ 75,65. E o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para a cidade de Campo Verde, em Mato Grosso, mostra um recuo também para a oleaginosa, um pouco acima de 0,5%. Com essa queda, a saca de soja em Campo Verde hoje está no patamar dos R$ 66,50 no indicador BBM. Queda também para a soja no mercado futuro, Bolsa de Chicago. Os vencimentos, o vencimento para o mês de julho, tem uma queda de quase 1,5%, recuando para o patamar de R$ 8,56 por bushel. Queda muito parecida também para o vencimento de agosto, que aparece no patamar de R$ 8,63 por bushel. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do mercado pecuário. É com vocês. Obrigada, então, Sara. Por enquanto, até daqui a pouco. Agora nós vamos saber como fechou o mercado do boi gordo na sexta-feira. A análise é da Scott Consultoria. Os detalhes, então, com o zootecnista Felipe Reis. Olá a todos. Bom, o mercado do boi gordo se comportou, durante toda a primeira semana de junho, de uma maneira com uma baixa movimentação no mercado. Os frigoríficos, boa parte dos frigoríficos, saíram das compras nos primeiros dias da semana. Isso em função da confirmação do caso atípico da vaca louca. Os frigoríficos optaram por sair as compras, registrar como o mercado ia se comportar, para então voltar as compras. E esses, quando voltaram, voltaram pressionando os preços, ofertando preços abaixo. Isso fez com que o volume de negócios fosse reduzido. Porém, os preços caíram em boa parte das regiões. Mato Grosso do Sul registrou queda em Campo Grande, Dourados. São Paulo nós tivemos queda de preços também. Porém, as escalas de abate dos frigoríficos seguem em torno de uma semana, uma semana e meia. Ou seja, confortável e permite o consumo no mercado interno, segue patinando. Ou seja, as indústrias continuam testando o mercado do boi gordo. Na sexta-feira não foi diferente. Um dia que já é típico de baixa movimentação, os preços ficaram de estáveis, a queda em boa parte das regiões. A expectativa fica com o recebimento de salários, que pode resultar em uma melhora, mesmo que pontual, do consumo no mercado interno. E a espera da volta do mercado chinês. As exportações foram suspensas pelo Ministério da Agricultura brasileiro. Mas a gente espera que esse mercado, o Brasil, retome as exportações, os embarques para o mercado chinês, isso faça com que as indústrias deixem de testar o mercado, pelo menos de uma maneira tão intensa quanto tem sido nos últimos dias. Bom, vamos agora para a cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando que são preços para uma boiada comum, à vista, livres, de fundo rural. A gente começa o nosso giro pelos preços mínimos da região sudeste. Região sudeste que apresentou queda de R$ 1,00 em Barretos e também Aracatuba, no interior do estado de São Paulo e Triângulo e Norte de Minas Gerais. Agora a região sul do país em destaque para você, entrando aí na sua tela. Por lá nós não tivemos alterações, os preços permanecem instáveis. Vamos agora para a região centro-oeste que apresentou aí uma leve alteração. Queda de apenas R$ 1,00 em Goiânia, no Goiás. Ainda na região centro-oeste do país, com destaque para o Mato Grosso, houve quedas de R$ 1,00 em Cuiabá e Sudeste do estado. Vamos agora para a região nordeste, preços sem alterações em estabilidade por lá. E para finalizar, temos então a região norte que também nós não tivemos alterações. Bom, e a gente volta a falar agora com a Sara Kirchhoff, desta vez para saber sobre o mercado do boi gordo e também do bezerro. A última semana foi de pressão no mercado pecuário e, com isso, a Arroba do Boi Gordo abre essa semana no patamar dos R$ 144,85, conforme o indicador Exalc-CP aqui para o estado de São Paulo. Uma queda diária de 0,14% e de quase 5,5% no acumulado do mês. Enquanto isso, o bezerro teve uma reação aí no estado de Mato Grosso do Sul, com uma alta diária de quase 0,5%, subindo para R$ 1.286,95 por cabeça. E com uma alta agora no acumulado do mês de 0,32%. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. E vamos ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore na última sexta-feira, ainda com apuração da Scott Consultoria. Legenda Adriana Zanotto O repórter Vinícius Souza esteve em Maracajú, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, participando de um dia de campo na Fazenda Alegria, em parceria com a Fundação MS. E, claro, a gente traz para você todos os detalhes deste evento. O enfesamento foi um dos temas debatidos durante o dia de campo na Fazenda Alegria, promovido em parceria com a Fundação MS. Para a gente saber e entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre o manejo, quais os procedimentos corretos, eu converso com o Grigoli. Grigoli, muito obrigado pela sua participação. O que foi abordado durante a sua palestra? Bom, a gente buscou deixar claro para os nossos participantes, para os agricultores e consultores, o que é o enfesamento, como ele é transmitido, como manejar a doença, principalmente como manejar o vetor, explicar para os agricultores que a interação entre a doença e a cigarrinha é importante e faz parte do processo de infecção. Então, a gente precisa entender desde a base até o controle efetivo para conseguir ter o sucesso no manejo da doença. Como o produtor rural tem se comportado quando ele encontra esse tipo de problema dentro da safrinha dele? Bom, o agricultor fica bastante preocupado. O enfesamento é uma doença que não tem cura. A partir do momento que a planta expressa o sintoma, ela não fica saudável mais, independente do produto que a gente aplique. Então, o manejo tem que ser preventivo e, obviamente, que as ações de manejo que são tomadas no início do desenvolvimento da planta vão impactar no manejo da doença no final do ciclo. Agora, Grigoli, como o produtor pode fazer para minimizar os impactos por conta das adversidades climáticas que a gente enfrenta, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente nessa região de Maracajú? No ano passado, a gente teve problema com isso. Esse ano parece que o cenário vai se repetir. O que ele deve fazer? Bom, sempre que a gente fala de alguma doença, quanto mais agressivo for o ambiente para a planta, mais sensível ela vai ficar à doença. Então, num ambiente onde a gente espera ter frio, espera ter falta de água, e um fotoperíodo mais curto, o milho é uma planta de fotoperíodo longo. Então, nesse contexto, é fundamental a gente manejar de fato a cigarrinha, evitar a ocorrência da doença, buscar informação pela resistência genética dos materiais que tem disponíveis. Existe uma variedade enorme entre os materiais disponíveis no mercado. Então, tem milhos, materiais de milho extremamente sensíveis à doença e materiais de milho menos sensíveis. Então, tudo isso junto que vai entregar para o agricultor o sucesso ou não do manejo das doenças no milho. Tá certo. Então, obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que nos acompanha que essa entrevista fica disponível lá no portal sba1.com. De Maracajú, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. A Embrapa tem levado para várias feiras agropecuárias do país o incentivo ao plantio e consumo da batata doce. A empresa reuniu informações técnicas e os resultados de pesquisa realizados no Brasil e também no exterior com a cultura como subsídio para o aumento da produção e a recuperação de uma cultura tradicional para os brasileiros. A repórter Annelise Nicolodi foi conferir e mostra para a gente. Como forma de incentivar a diversificação da propriedade rural, a Embrapa trouxe aqui uma variedade de batata doce. Andréia, o que vocês querem com essa gama de produtos aqui oferecer para o produtor rural? É mostrar que independente da região é possível plantar batata doce? Isso mesmo. Os agricultores, quando vêm em uma feira, eles buscam inovações, buscam novidades e buscam alternativas de produção. Tanto para o seu consumo, quanto para a comercialização e para agregar valor a esses produtos. E nós, nessa feira, trouxemos quatro alternativas de batata doce com diferentes cores, com diferentes sabores. Batatas doces biofortificadas e que contemplam, digamos assim, as expectativas de diferentes públicos. Tem batata doce mais enxuta, tem batata doce mais úmida para fazer assada, para fazer processada. Enfim, esse alimento está, digamos assim, cada vez sendo mais demandado pela sociedade, porque é um alimento saudável, é um alimento que pode ser produzido agroecologicamente, é de fácil acesso, é de fácil produção e produz muito por hectare. Nós temos cultivares que nós estamos apresentando aqui que produzem de 30 a 100 toneladas por hectare. Quer dizer que em pouca área eu posso produzir muito alimento e isso faz com que o agricultor se interesse muito pela batata doce. Além disso, também, ele mesmo pode multiplicar as mudas através das folhas da batata doce. Cada folha rende uma muda, então em um ano o agricultor pode conseguir, a partir de uma folha, produzir mais de 600 mudas. E isso diminui o custo de produção. Como é o cuidado que o produtor precisa ter na escolha da variedade e também na forma de cultivo? A escolha da variedade, todas elas são sensíveis ao frio, então o cultivo é quando não acontece mais risco de geada. A gente orienta também os agricultores que busquem as mudas em viveristas credenciados pelo Ministério da Agricultura, que aí ele vai estar comprando uma muda de alta sanidade e vai evitar problemas na lavoura dele. E a questão do cuidado com a sanidade da batata doce, tem que ter um cuidado também se o solo está recebendo todos os nutrientes? Sim, ela é bastante exigente em irrigação, no início, logo que tu faz o transplante, precisa de bastante água. E a adubação do solo, principalmente, é rica em fósforo e potássio. Ela não gosta muito de nitrogênio, esses são os cuidados. Tá certo, obrigada, André. E a batata doce como mais uma alternativa de renda para o produtor rural? O que o número de mulheres tem crescido em vários setores da sociedade, inclusive no setor rural, disso ninguém duvida. Pesquisas mostram que além de comandarem cargos, de ocuparem cargos de liderança, as mulheres também estimulam o uso de tecnologia no campo. Isso é o que a repórter Kali Rodrigues apresenta para a gente hoje no quadro Tecnologia e Produção. A presença das mulheres no agronegócio foi por muito tempo discreta, mas isso tem mudado. Atualmente, o número cada vez maior de agricultoras, pecuaristas, executivas de empresas, pesquisadoras e empreendedoras tem chamado a atenção. Elas estão ocupando um papel de destaque e liderança no setor rural. Eu vejo que ao longo dos séculos as mulheres sempre foram poderosas em conhecimento e em ações, mas elas ficaram nos bastidores e ali ao lado do marido, muitas coisas elas construíram, mas os holofotes sempre foram focados para eles, para os produtores, para os maridos. E agora é a hora dessas mulheres poderosas de conhecimento e ações no agronegócio acreditar que elas são realmente maravilhosas para que os holofotes foquem nelas também. Com a participação feminina no setor, o agronegócio se tornou mais comunicativo e inovador. Pesquisas têm demonstrado que as mulheres estão mais interessadas no mercado de tecnologias. Eu, por exemplo, sou apaixonada por educação, por estar estudando, por estar aprendendo e vejo a gestão como algo muito sério e que nós temos que estar implementando a cada dia. E essa semente muito bem plantada, nós teremos ótimas colhetas, em especial para despertar nos nossos filhos esse desejo de suceder, de estar junto e de estar entendendo esse processo que estamos vivendo hoje. Nós precisamos nos organizar e ter uma excelente gestão. Assim nós podemos despertar gerações com vontade, com paixão e vendo que é possível que também eles podem fazer e fazer muito melhor ainda. Para esta professora, as mulheres estão fazendo a diferença no mercado de trabalho. Elas descobriram que são excelentes profissionais, que podem se colocar à altura, disputar papel de poder, papéis de poder, que até então conferido aos homens. Elas disputam e estão ocupando esses espaços com muita sabedoria, inteligência e competência. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Muito bem. E no próximo bloco, então, nós vamos falar sobre o quarto Fórum Tecnológico da Soja, que está sendo realizado em Maracajú, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e debate o melhoramento genético da oleaginosa. Mais informações sobre este e outros assuntos, daqui a pouco, assim que a gente voltar do intervalo comercial. Então, não sai daí, a gente volta já. Hoje já estamos de volta e você já ouviu falar de todo tipo de franquia. De vestuário, de perfumaria, de fast food e várias outras. Mas você já ouviu falar em franquia na pecuária? É o que a Senepol Nova Vida lançou no ano passado, em 2018. Uma franquia que promete produzir, aliás, mil touros por ano. E eu te convido para saber mais sobre esse negócio na entrevista de Walter Pulga Júnior com o diretor da Senepol Nova Vida, Ricardo Arantes. Ricardo, obrigado por ter vindo, por ter recebeu e aceitou o nosso convite para explicar esse projeto pioneiro. O que é essa franquia na pecuária brasileira? Bom, Walter, é o seguinte, a gente, há uns dois anos atrás, recebeu a visita do Zé Carlos Semenzato, que é conhecido hoje como o rei das franquias. Já franqueou várias marcas comerciais no Brasil inteiro. E ele sempre teve um sonho, uma vontade de franquear algum produto no agronegócio. E ele realmente não tinha ainda conseguido achar exatamente o produto e a empresa que ele pudesse acreditar e investir para fazer virar realidade esse sonho dele. Aí a gente conversando, ele fez uma pesquisa mercadológica e percebeu que tem uma grande deficiência na pecuária brasileira, que é produção e fornecimento de touros, que possam incrementar e melhorar a produtividade da pecuária brasileira. Então ele veio, conversou conosco, entendeu como é que funcionava o nosso negócio, o que era a produção de touro, o que era o cruzamento industrial, quais os benefícios que iria poder trazer para a pecuária brasileira. E ele realmente decidiu e falou, olha, vocês têm uma marca forte, um nome de peso no Senepol e vocês sabem produzir e comercializar esses touros. Então não é simplesmente, olha, a gente vai aumentar a produção de touros. Não, não é isso, não. A gente vai aumentar a produção e a comercialização desses touros no Brasil inteiro. Aí ele me consultou, perguntou se eu estava disposto a entrar neste projeto inovador e diferente. Depois que eu entendi o que era o sistema de franquias, que para mim, franquia na pecuária era um negócio que não dá para entender. Aí eu percebi que realmente a gente tinha um grande negócio pela frente. Bom, como você pode perceber, o assunto é franquia. A franquia do nosso telespectador é a princípio conhecida como aquela rede de lojas de chocolates, que são franqueados, empresários que acabam repassando produtos de outros. Também na área de perfumaria, cafeterias. Temos várias franquias no Brasil, normalmente na área comercial, com produtos de consumo. Na pecuária é um projeto novo. Agora, vamos explicar como funciona esse projeto de franquia. Como seria um franqueado da Senepol? Então, Walter, é o seguinte. Hoje, a Nova Vida foi a empresa que trouxe o Senepol para o Brasil, que durante esse ano a gente vai fazer 19 anos que o primeiro animal Senepol entrou no Brasil. E quando o meu pai trouxe esse animal para o Brasil, ele tinha certeza que o cruzamento industrial no Brasil ia voltar à ativa e ia ser a grande solução para a produtividade da pecuária brasileira. Só que a gente tem um grande gargalo, a quantidade de produção e de fornecimento, porque ela é muito restrita ao tamanho da sua propriedade, aonde você está localizado. Por exemplo, um produtor de touro Senepol lá do Pará, dificilmente ele vai conseguir atender ou produzir animais no sul do país. Ele vai ficar muito regionalizado lá. Restrito à área onde ele estiver. E foi assim com a Nova Vida também. A gente, o nosso sistema de produção era lá em Rondônia, aí a gente viu que existe uma demanda no Brasil inteiro, a gente resolveu trazer o nosso laboratório para São Paulo e a gente produzia em São Paulo e em Rondônia, mas o Brasil é um país de extensões continentais. Agora muitos pecuaristas podem produzir o Senepol da Nova Vida. É isso aí. Como funciona isso? Então vamos lá. Primeiro a gente capta o interesse do pequeno, médio produtor. Eu vou te dar um exemplo. Aquele produtor que tem, sei lá, suas 200 vaquinhas numa fazenda ou num sítio e faz o sistema tradicional de cria, recria ou engorda. Ou senão ele só vende os bezerros na desmama. A partir desse momento, se ele realmente está interessado em melhorar a rentabilidade e a produtividade dele dentro daquela propriedade pequena, média ou grande, ele nos procura. Nós fazemos uma avaliação de como está funcionando o negócio dele, se ele é um cara que tem zelo, se ele tem a parte sanitária toda em ordem, se ele realmente se preocupa com a nutrição do animal, está desse jeito, está desse jeito. Aí a gente credencia ele para receber a nossa genética, receber o nome Nova Vida e a chance ela de que aquele animal, quando ele for vendido, ele vai ser vendido com o sobrenome Nova Vida, vamos dizer assim. Mas nós vamos ajudá-lo, não só na produção, como na recria e como na comercialização desses animais. Vai dar uma cobertura como as franquias normalmente fazem com as lojas de cafeteria, de perfumes, etc. É aí que está o segredo. Por que nós, Nova Vida, não tínhamos a capacidade de expandir isso para o Brasil inteiro? Nós não tínhamos o know-how de como funcionava o sistema de franquias. Então, o Semenzato trouxe o know-how, toda a parte de gestão, toda a parte cível e jurídica do contrato. Porque nada mais eu vou estar formando, formalizando um contrato de você, produtor, comigo, fornecedor de genética, onde nós, a partir desse momento, estamos montando um novo negócio junto, onde você vai ter maior lucratividade, maior rentabilidade no seu negócio de pecuária e, com isso, você vai estar sendo um divulgador da minha genética e dos meus animais, seja no Tocantins, no Pará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, porque eu vou estar fornecendo a genética dentro da sua propriedade. Agora, vale lembrar para o pecuarista que há regras, em toda franquia há regras que devem ser cumpridas, como com as lojas comerciais normais, ou seja, aquela decoração que você vê na loja de chocolate, lá no shopping, em todos os lugares, ela tem um padrão, segue o treinamento. É o mesmo que vai ocorrer com quem for franqueado o Senepal Nova Vida? É exatamente a mesma coisa. Então, como eu te falei, a gente faz uma visita técnica para realmente ver se ele está apto a ser credenciado, porque, querendo ou não, eu vou estar colocando o meu nome dentro da fazenda dele. Então, nós temos uma cartilha de obrigações, deveres e direitos, onde ele vai receber na fazenda dele um embrião sexado de macho, nós vamos transferir esse embrião dentro das receptoras de propriedade do criador, nós vamos dar para ele quais são os procedimentos sanitários e nutricionais que ele precisa implementar, ou se ele já implementou, a gente vai padronizar para os nossos padrões, então a gente tem os fornecedores homologados de sal mineral, de vacina, de vermífago, a gente tem as pessoas que dão assessoria técnica e veterinária, nós orientamos. Então, assim, é uma coisa que para o nosso meio pecuário é rusticão, mas ele é funcional. O que a gente fez foi organizar essa cadeia e dar a tranquilidade para o criador que, no momento que ele estiver lá, os bezerros desmamados, a gente faz avaliação, a gente registra na associação, a gente faz todo o controle. Se for interesse do criador e interesse da nova vida, a gente pode levar esses animais para uma prova de avaliação de ganho de peso ou de rendimento e aí a gente vai comercializar. No momento que a gente comercializou, aí sim a gente vai colher os louros da nossa parceria. Bom, é um projeto diferenciado que traz o conceito de franquia para a pecuária. Agora, qual é a perspectiva desse projeto que é pioneiro? Vocês estimam um crescimento rápido ou um crescimento lento desse tipo de negócio na pecuária? Como todo negócio que está começando, a gente tinha uma expectativa que no ano passado a gente iria atingir 15 franqueados, mas o pecuarista ainda é muito desconfiado, um pouco atrasado, ou pouco... Esse hoje... Como é que funciona? Como é que... Mas a gente conseguiu fazer 12 franquias no ano passado e a nossa perspectiva é para esse ano fazer mais 15 franquias. Então, a nossa meta é nos próximos cinco anos estar produzindo 5 mil touros no sistema de franquias. Para você ter uma noção, hoje a Nova Vida sozinha produz 1.200 touros por ano. Então, a gente quer fazer esse número ficar cinco vezes maior do que ele é hoje, porque o mercado brasileiro é um mercado infindável de pecuária. Bom, eu agradeço a presença do Ricardo Arantes aqui conosco, de uma família que trouxe o Senepal para o Brasil e agora desenvolve esse projeto pioneiro de franquia na pecuária. O Canal do Boi, o Agrocanal, nós vamos acompanhar todo o desenvolvimento desse projeto. É um projeto novo que está avançando. É esperar para conferir. Passamos o recado, Ricardo? Com certeza. Então, se você estiver interessado, você procure a gente no www.senepalfranquias.com.br. Lá vai ter todas as informações que você precisa, mas você entrando em contato com a gente, a gente já volta para te fornecer isso. Obrigado, viu, Valter? Agradeço a você a presença aqui e a explicação sobre esse projeto franquia na pecuária. Atento aí, produtor. Campo Grande. Muito bem. E o repórter Vinícius Souza foi até o município de Maracajú, pouco mais de 150 quilômetros aqui de Campo Grande. Foi lá realizada, então, até o dia 11, amanhã, portanto, a Espomara, que é mais uma edição aí que está vindo com tudo. Durante o evento, várias atrações, entre elas o Fórum Tecnológico da Soja, que já passou por São Paulo, Goiás, Paraná e agora está em Mato Grosso do Sul. Confira uma das entrevistas realizadas pelo nosso colega, o Vinícius Souza. É isso mesmo. O Canal do Boi marca presença aqui em Maracajú no quarto Fórum Tecnológico da Soja, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto e a importância dessa ação. Eu converso com o Ralf, que está aqui do meu lado. Ralf, muito obrigado pela sua participação. Qual que é a relevância e a importância de se promover um Fórum Tecnológico da Soja para atingir o produtor rural e explicar algumas coisas para ele? Olha, é muito importante essa questão do Fórum Tecnológico. O viés nosso é justamente atingir tanto produtores quanto técnicos, levando para eles as mais recentes informações da pesquisa. E, principalmente, voltado com tecnologias para garantir estabilidade e sustentabilidade para o sistema produtivo com rentabilidade. Agora o Fórum vem passando por alguns estados, e agora vocês estão passando aqui pelo Mato Grosso do Sul. O que vocês podem dizer para a gente de como está a situação no Brasil e também como está a situação aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Olha, a gente tem avaliado bastante a safra passada. Então, a gente teve situações de altos e baixos, diversas situações, mas o principal é que nós estamos percebendo realmente a grande expansão que a cultura da soja conseguiu diante das novas tecnologias que nós estamos gerando junto com a Embrapa. Então, isso tem realmente viabilizado a implantação da cultura da soja em áreas que antes não era viável, tanto economicamente quanto tecnicamente. E isso, então, tem sido aí uma grande quebra de paradigmas. Então, passar por São Paulo, na região mais canavieira, depois pegar a parte de Goiás, que também tem aí todo um sistema produtivo bastante diferenciado, vindo para o Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná, depois nós vamos pegar o sul aí com Santa Catarina e o sul do Paraná e também encerrando lá em Londrina, no norte do Paraná. Então, são diversas regiões e a gente tem sentido exatamente isso. Tem sido viabilizado com essas novas tecnologias a cultura da soja produzir cada vez mais, com mais rentabilidade, com sustentabilidade e, inclusive, em áreas onde não era viável tecnicamente. Justamente sobre isso, falando sobre áreas que não eram viáveis, tecnicamente falando antes e agora já são áreas viáveis. Em Campo Grande, por exemplo, a gente encontra um aumento significativo na produção da soja, no Mato Grosso do Sul como um todo. Como que vocês conseguiram chegar a esse resultado para conseguir colocar a soja onde ela não estava antes? Qual foi o ponto inicial para se ter esse resultado positivo que vem apresentando crescimento ao longo das safras? Olha, acho que o principal foi realmente ter cultivares, ter genética que se adapte a uma situação não ideal. Então, nós temos a questão de solo, por exemplo, áreas de pastagem degradada, alguma área que era, então, onde a soja teria muito mais exigência. Então, ter soja que consegue suportar um nível de fertilidade ainda não construído, áreas que ainda não estão no sistema de plantio direto, alguma outra situação. Então, a genética é muito importante nisso. E é claro, somado com todas as outras tecnologias que foram geradas. integração lavoura-pecuária é um deles, um dos mais importantes que nós temos no Mato Grosso do Sul, sem dúvida. O entorno de Campo Grande, a gente vê muito isso. E todas as regiões onde tinha praticamente pecuária, era o forte da pecuária, passaram a ter, então, atividade agrícola. Maracajú também é um grande exemplo disso, é uma região de muita pecuária e hoje praticamente divide quase que meio a meio até a soja, a cultura, digamos assim, a agricultura já está até predominando já aqui na região também. Agora, você foi um dos palestrantes do evento, abordou aqui com a gente os temas perspectivas e o futuro do Programa de Melhoramento Genético de Soja da Embrapa. Fala para a gente um pouquinho desse tema, como que ele foi abordado hoje, o que foi apresentado durante a sua palestra. Olha, nós quisemos dar o destaque e trazer conhecimento para a sociedade, para o produtor, para os técnicos, de o quão complexo é fazer melhoramento genético, né? Então, a estrutura que se envolve nisso, o trabalho que está envolvido nisso, a geração do conhecimento que está envolvido nisso, a inovação que isso gera, né? E lá na frente, o futuro que a gente consegue visualizar diante desse cenário todo. É uma coisa bastante complexa, né? Mas o principal é dizer que a Embrapa tem hoje o maior banco ativo de germoplasma do mundo, do planeta, nada igual existe. É um orgulho brasileiro nós ter uma empresa que tem realmente toda essa genética envolvida e também a equipe de trabalho, né? A estrutura toda que está envolvida, são mais de 350 hectares em Londrina, um centro muito poderoso, né? Com bastante investimento, né? E que tem realmente gerado esse tipo de resultado. E é por isso que nós conseguimos trazer essas cultivares cada vez mais inovadoras, com uma tecnologia de resistência a ferrugem, que é a tecnologia Shield, com uma tecnologia de resistência com tolerância a percevejos, que é a tecnologia Bloch, né? Que são inovações geradas a partir desse gigantesco programa, que é o Programa de Melhoramento Genético de Soja da Embrapa. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual o conselho para o produtor rural que vai investir na sua produção? O que ele deve fazer para ter o melhoramento e para não ter, por exemplo, o problema da perda do seu material que foi produzido? Olha, basicamente, é seguir, digamos assim, a cartilha das boas práticas na agricultura, né? Então, buscar realmente uma boa orientação com um consultor técnico, ter realmente um bom agrônomo, buscar realmente sempre cada vez mais conhecimento, né? As fontes são muitas, né? Acho que a Embrapa é uma das grandes fontes de conhecimento. Nós vamos, inclusive, ter depois também a questão climática aqui abordada, né? Com perspectiva, então, ficar de olho no clima, verificar, realmente fazer análise de solo, buscar realmente o conhecimento, saber como é que é a sua área, o que que eu tenho, qual é realmente a variedade que tem adaptação ou não. Isso vai, são degraus de uma escada que vai, então, em direção ao sucesso da lavoura, tá? É claro, nós temos vários fatores que podem realmente interferir nisso. Então, quanto mais a gente conseguir mitigar esse tipo de fator, melhor vai ser para o agricultor. Tá certo, então, muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista fica disponível lá no portal sba1.com. De Maracajú, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Muito bem, agora é hora da gente conferir, então, a nossa agenda de leilões para essa semana aqui pelo SBA. Hoje, segunda-feira, dia 10, a partir das 8h30, horário de Brasília, você vai conferir dois grandes leilões por aqui. Pelo canal do Boi, nós temos, então, a participação da Central Leilões, que vai trazer o leilão virtual Caracu Reis. Oferta bem expressiva de 80 touros, além de 50 matrizes da raça Caracu, estarão em evidência e à disposição inteira do mercado. Nesse mesmo horário, pelo AgroCanal, nós teremos, então, a TV Negócio Fechado, que vai trazer para você o leilão virtual Fazenda São José. Anote aí para você não perder dois grandes eventos, um pelo canal do Boi e outro pelo Agro. Agora, amanhã, terça-feira, dia 11, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, temos novamente a participação da Central Leilões, que volta ao canal do Boi, desta vez com o leilão virtual Mocho Chateaubriand. Você já está convidado. Oferta de 58 novilhas, sendo 70 reprodutores também e mais 13 vacas. São 52 anos de dedicação e compromisso com o melhoramento genético do Nelore Mocho, uma tradição para quem está em casa e quer fazer também um bom investimento, já sabe. Na quarta-feira, dia 12, nós vamos começar a acompanhar o De Olho na Fazenda Matrizes Caxingui 2019. Serão disponibilizadas 200 fêmeas Nelore PO. Nós temos esse De Olho na Fazenda, que é uma grande oportunidade para você adquirir animais a preço fixo. Então, uma realização muito importante da Conect Leilões para quem quer fazer investimento nessa modalidade diferenciada. Então, todos esses animais, alguns lotes aí na sua tela para você conferir um pouco de toda essa qualidade. Lembrando que também no nosso site tem mais informações. Agora, na sexta-feira, dia 14, o SBA realiza mais dois grandes leilões por aqui. Pelo AgroCanal, a partir das 8 horas da noite, você vai conferir o sexto leilão de touros PO de Canaã dos Carajás, com oferta de touros PO direto de Canaã dos Carajás, no Pará. Você está convidado também a acompanhar aqui pelas lentes do SBA. Já pelo Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, temos a Central Leilões, trazendo para você o leilão Q12 Best MS, aqui de Mato Grosso do Sul, oferta de 2.500 animais entre machos e fêmeas Nelore. Também teremos cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Esse evento é direto do recinto leiloado, que fica em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, aqui próximo de Campo Grande. Mas, claro, o Brasil todo vai participar pelas lentes aqui do Canal do Boi. Fique à vontade. Vamos para o intervalo comercial. É bem rápido, porque daqui a pouco a gente volta ainda com outras informações. E nós vamos falar também sobre a produção brasileira de etanol de milho, que deverá alcançar a faixa de 8 milhões de litros em 4 anos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre este e outros assuntos. De volta com o Bom Dia Produtor dessa segunda-feira. E Walter Pulga Jr. conversou com o Márcio Perim, que é analista da bioenergia IEG FNP, da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, sobre a produção brasileira de etanol de milho, que deverá alcançar a faixa de 8 milhões de litros em 4 anos. Vamos acompanhar a entrevista. A produção de etanol de milho no Brasil já ultrapassa 1 bilhão de litros. E a perspectiva é de que em poucos anos atingiremos aí volume superior a 8 bilhões de litros. Mas para quem durante muitos anos via a impossibilidade do mercado aceitar etanol de milho em função de custo mais alto, a situação parece mudar bastante. Eu tenho aqui ao meu lado Márcio Perim, da IEG FNP, analista de bioenergia. Márcio, a situação hoje leva a crer que nós teremos mesmo um aumento da produção de etanol de milho no Brasil? Sim, a nossa expectativa é que a produção de etanol de milho cresça substancialmente nos próximos anos. Algumas estimativas, inclusive da União dos Produtores de Etanol de Milho do Mato Grosso, apontam que essa produção pode superar 8 bilhões de litros em 4 a 5 anos. O que é um número que parece otimista para o cenário hoje, produzindo talvez 1,5 bilhão de litros nessa safra, mas bem factível com as condições de mercado do Mato Grosso. A perspectiva lá no Mato Grosso é mais fácil do que em outras regiões, onde o setor sucro-alcooleiro já é bem desenvolvido? O grande diferencial do Mato Grosso é a disponibilidade de milho a um custo muito baixo. O Mato Grosso é a região, se a gente fosse considerar o Mato Grosso como um país, seria o país de menor custo de produção do milho, o milho mais barato do mundo, inclusive mais barato que o próprio Estados Unidos. Então, essa disponibilidade de milho a um custo muito competitivo, torna o processo de conversão do milho em etanol muito facilitado. Fora isso, há também demanda pelos subprodutos que vêm desse processamento do milho para a produção de etanol. Há demanda para o DDG e há demanda para a energia que essas usinas que produzem etanol de milho geram? Exatamente. O milho, além de produzir etanol, ele também produz o DDG, é um farelo que compete bastante com o farelo de soja, mas com algumas características diferentes. Ele tem uma demanda muito firme. Algumas usinas produtoras de DDG reportam que existem filas nas usinas para a compra desse produto. É um produto de alto valor agregado, muito demandado e que tem sim um consumo que também pode crescer bastante, tendo em vista que a região é uma grande produtora de proteína animal. Além disso, temos o óleo de milho, que é um produto que pode ser utilizado tanto para consumo humano, quanto para a produção de biodiesel. E a produção de energia elétrica, essa depende um pouco do tipo de usina que vamos estar trabalhando. Uma usina que tenha cogeração a partir de cavaco de madeira ou até mesmo de bagaço de cana, se for uma usina mista, uma usina flex, essa vai depender da eficiência dessa planta. Mas considerando uma usina nova, eficiente, com caldeiras de alta pressão, existe-se a possibilidade de vender a energia para a rede. Mato Grosso, como o interior do Brasil como um todo, tem um problema de energia elétrica. Então, você ofertar energia elétrica a um custo competitivo na rede, é sempre um diferencial para a região. Então, esse sim pode ser um outro fator positivo para garantir a atratividade de investimento em plantas de etanol. Agora, você lembrava pouco antes desta entrevista, que a dificuldade está em retirar o etanol de lá do Mato Grosso e trazer para o mercado consumidor. É aí que reside alguma preocupação? Exatamente. O grande desafio do Mato Grosso, que é um desafio e também é a oportunidade. Por que o etanol é tão barato, o milho é tão barato no Mato Grosso hoje? Pela questão logística. O frete, para você tirar hoje a saca de milho do Mato Grosso e trazer para São Paulo, ou para a Santa Catarina, ou para Paraná, onde está a indústria de proteína animal, você vai gastar de 15 a 20 reais por saca de milho. Ou seja, praticamente dobra o valor da saca de milho no Mato Grosso. Isso é um fator que faz com que o milho no Mato Grosso seja muito barato. Mas, por outro lado, tirar o etanol, por mais que eu esteja tirando, praticamente estou tirando milho, de um produto que tem um valor agregado muito maior. Basicamente como se você estivesse concentrando uma saca de milho, condensando ele e transportando ele a um terço do seu volume. Um litro de etanol carrega o valor agregado que chega a ser três vezes maior do que uma saca de um quilo de milho. Então, você transportar o etanol é um produto de valor agregado maior. Então, hoje a nossa estimativa indica que você vai ter um custo, isso vai variar muito de... E hoje o frete no Brasil é uma incógnita, principalmente a questão do tabelamento, mas em condições normais vai chegar em torno de 30 centavos por litro para tirar o produto do Mato Grosso que traz em São Paulo. Exigem ainda a possibilidade de atender os mercados do Norte e Nordeste. E aí a melhoria da logística no Norte do Mato Grosso ou na região do Sapezal, usando a hidrovia, tem um grande potencial de levar o etanol dessa região do Mato Grosso até os pontos consumidores do Norte e Nordeste do Brasil, utilizando um modal de logística, um logístico um pouco melhor. Para resumir, etanol de milho, se tudo caminhar bem, é viável no Brasil? Sim, temos uma grande perspectiva de que a matriz de etanol no Brasil finalmente vai ser diversificada e competitiva. O milho, além de garantir essa diversificação e ampliação da oferta na entre safra, para o produtor do Mato Grosso como um todo, ele é um grande diferencial. Antes, se você puxar a memória, você vai lembrar dos grandes estoques de milho a céu aberto. Podemos imaginar ou idealizar que no futuro o milho não seja mais um produto de tão baixo valor agregado ao ponto de você perder grandes volumes, estocá-lo a céu aberto e perder essa quantidade de milho. Aumento de preço para o produtor, aumento de renda, melhoria das condições do produtor local. É uma grande perspectiva para o produtor de milho, para o produtor de grãos do Mato Grosso. Bom, você acaba de ouvir Márcio Perim. Márcio Perim é analista no mercado de bioenergia da IEG FNP, uma das consultorias mais conhecidas no país. Agradeço a sua entrevista, Márcio. Vamos encerrando por aqui, voltamos ao programa. No mundo da integração lavoura-pecuária, a grande dúvida para os produtores é o consórcio do milho com espécies forrageiras. Vamos ver o que diz a respeito desse assunto. Rodrigo Medina, ele que é da Fachole. Acompanhe. Olá, meu nome é Rodrigo Medina. Sou gerente do departamento técnico das sementes Fachole e especialista em sistemas integrados. Dentro do mundo de integração lavoura-pecuária, um dos assuntos que tem maior relevância dentro desse cenário é o consórcio milho com espécies forrageiras, com braquiárias, principalmente braquiárias do gênero brisanta. Um dos focos do experimento na fazenda Voaltino do grupo Fachole é o trabalho com ruziziense, piatã e paiaguás. Hoje a gente sabe que dentro do cenário de consórcio, a cultivar que vem mais se destacando em termos de abrangência de área é a ruziziense. Mas será que ela é mesmo a cultivar que tem dentro do sistema produtivo de cada um de vocês o maior potencial em produção de grãos, em produção de carne? Alguns materiais vêm se destacando em sistema produtivo quando a gente fala em consórcio. Há quatro anos atrás, a Embrapa lançou a BRS Paiaguás. É uma cultivar de braquiária brisanta que vem nos chamando a atenção dentro do sistema de consórcio milho-braquiária. O que a gente percebe nos trabalhos de avaliação dentro da área experimental do grupo Fachole? É uma cultivar de crescimento inicial lento e que esse crescimento é mantido de maneira constante. Quando a gente pega a cultivar BRS piatã, o que a gente percebe? Inicialmente ela tem um crescimento mediano, no entanto, quando o milho começa por um processo de secagem, essa cultivar começa a depositar bastante matéria seca. Ou seja, tem oferta de forragem. Talvez seria uma forragem ideal para quem iniciaria na sequência um pastejo. Ou seria uma forragem ideal para quem estaria dentro de um sistema de integração onde está contemplando um sol arenoso. Por quê? É uma cultivar que logo após a dessecação, o processo de decomposição dessa cultivar é mais lento. Com isso a gente consegue muitas vezes ter palhada até a fase de enchimento de grão da soja. Uma outra coisa importante, esse crescimento inicial é o que vai trazer muitas vezes o resultado lá na ponta, na hora que a gente entrar colhendo essa cultivar do milho. O que a gente percebe na ruziziense? Inicialmente, essa cultivar tem um crescimento muito explosivo. Então se a subdose, se o trabalho com subdose não for bem efetuado, infelizmente a gente tem um sequestro de produtividade do milho. Então a ideia do grupo é fazer o posicionamento de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Para você produtor rural que busca aumentar suas produtividades dentro do sistema integrado de produção, buscando maior retabilidade na carne, no leite ou em grãos, entre em contato com o telefone do Grupo Fachole. Muito bem, nós vamos agora para mais um intervalo comercial e no próximo bloco já quero antecipar para você, nós vamos falar sobre a missão veterinária dos Estados Unidos para inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos brasileiros que começa hoje e vai seguir até o dia 28. Todas as informações daqui a pouco, assim que a gente voltar do intervalo comercial. É já já, não sai daí não. Já estamos de volta. E você já ouviu falar em coxidiose? Durante toda a semana passada, você acompanhou aqui no canal do Boi uma série de reportagens que fala sobre como essa doença afeta fortemente o bezerro. É a série de reportagens Bezerro de Peso. O repórter Vinícius Souza e o cinegrafista Gadiel Barros viajaram até o Paraná para entender melhor os detalhes dessa doença, que em um primeiro momento pode até parecer inofensiva, mas que impacta muito no desempenho do rebanho. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que explica a origem e os principais sintomas da coxidiose. Com certeza você já teve esse problema no seu rebanho. A coxidiose ou a hemeriose é uma doença comum. Seu principal sintoma? A diarreia. A enfermidade acomete principalmente bezerros entre 15 dias e 4 meses de idade. Os animais adultos em confinamento também estão expostos ao risco. Nossa equipe de reportagem foi até Londrina, interior do Paraná, conversar com o professor e médico veterinário João Luiz Garcia para entender um pouco mais desse problema, que acomete bovinos de leite e bovinos de corte. A coxidiose é uma doença infecciosa, ou seja, ela é transmissível dentre os animais. A doença é conhecida como diarreia de sangue, enterite hemorrágica ou curso vermelho. Mas é preciso atenção. De acordo com o professor, apenas 30% dos animais apresentam o sintoma da diarreia. Na maioria das vezes, os sinais são subclínicos, ou seja, não apresentam sintomas. O produtor está perdendo com a coxidiose, mas ele não consegue observar esses sinais. Perda para o produtor. O animal acometido pela enfermidade enfrenta problemas para expressar o seu potencial genético, deixa de absorver nutrientes e apresenta queda no ganho de peso. Mas onde começa o foco da coxidiose? Em uma propriedade rural, existem vários focos de contaminação da coxidiose. Por exemplo, esse ambiente, onde existe muita umidade. Por isso, o produtor rural precisa estar atento a todos os detalhes para evitar que a doença se dissemine em seu rebanho. Eles vão lesionar as células do intestino e vão pelas fezes, vai se eliminar os ocistos. Esses ocistos, eles vão pelas fezes no meio ambiente, espalha pela propriedade, pela pastagem, pela água e aí vão exporular e infectar outros animais. Então, esse é o ciclo. Ocorre uma infecção fecal oral, ou seja, das fezes para os animais. Uma doença perigosa para o rebanho. O proprietário está tendo problemas e não está sabendo identificar. Então, é importantíssimo que ele faça essa identificação, que ele avalie realmente se está tendo, para tomar as medidas necessárias para prevenir a coxidiose. E o nosso repórter Vinícius Souza esteve em Maracajú, interior aqui do estado de Mato Grosso do Sul, acompanhando o Dia de Campo da Fazenda Alegria, uma parceria com a Fundação MS, tem detalhes para nós na reportagem. Acompanhe. O planejamento é indispensável. O produtor rural precisa estar atento a todos os detalhes na hora de fazer a safrinha 2020. Por isso, a Fundação MS promoveu um dia de campo, contando mais detalhes sobre esse assunto. Aqui do meu lado está o Lourenção. Lourenção, obrigado pela sua participação. Você palestrou aqui durante esse dia de campo. Conta para a gente um pouco do que foi abordado aqui, os conhecimentos que foram repassados ao produtor. Sim, o planejamento realmente é muito importante. A gente tem dados da Fundação MS, entre a melhor escolha de híbridos e a pior, 30 sacos por hectare de diferença. Então, para o mesmo material, mesmo investimento, mesmo ciclo, apenas a escolha pode te dar 30 sacos a mais, ou 30 sacos a menos de produtividade por hectare. Resultados de 15 anos de pesquisa que a gente vem fazendo análise. Então, o campo aqui, ele é interessante para o produtor olhar os materiais no campo. São 69 materiais. Nós temos uma cultura, que é o milho safrinha, que está com uma rentabilidade apertada. Você tem um decréscimo de chuvas na safrinha, você tem geadas na safrinha. Então, o produtor precisa entender, conhecer os materiais, saber como posicionar, evitar os erros, evitar comprar o mesmo híbrido da mesma empresa, utilizar só um ou dois materiais, diluir os riscos. E para isso, ele tem que buscar o conhecimento, se informar. E aqui, o que a gente quer fazer, então, a minha parte aqui hoje, é a parte de mostrar. Então, 69 materiais a campo, para ele ver o desempenho dos materiais. Aqui, a gente tem os materiais, tem o desempenho de cada um. E eu também venho abordando como é que ele foi nas outras safrinhas, a nossa impressão, a nossa conclusão sobre esses materiais. Então, o produtor, em posse disso, entendendo como ele está no campo, vendo resultados, fica mais fácil para ele depois ir para preços de milho, oportunidades, onde comprar, qual é o preço. Mas, primeiro, definir e entender qual o material que vai melhor naquele ambiente e fazer a melhor escolha. Você, olhando aqui no campo, você tem materiais que estão muito bons e materiais que estão muito ruins. O que está muito bom não quer dizer que vai produzir muito. Mas, o que está muito ruim, você já entende que é um material que talvez não está tão adaptado para esse ambiente. Então, é importante estar aqui, acompanhar, conhecer, conversar com a gente, para que a gente possa dar esse auxílio na melhor escolha de insumos para o produtor rural. Agora, justamente, a gente falando sobre essa questão de adaptação, Maracajú é uma região onde se tem estresse hídrico, estresse térmico, o produtor rural enfrenta um pouco dessa dificuldade. Como que ele faz para se adaptar justamente nesse período? A gente conta hoje com uma diversidade climática muito grande. A gente está em um período de outono e inverno, às vezes falta chuva, às vezes chove além da conta. Como que o produtor pode se preparar para evitar possíveis danos na sua safrinha, na sua produção, justamente devido a esses fatores climáticos? Certo. Quando você fala em planejamento, você já sabe que a safrinha tem os intempéries, você já precisa se precaver disso. Então, primeiro, a gente recomenda não fazer a área toda com milho e safrinha, fazer 70% da área, já há algum tempo a gente vem falando isso, porque você plantando, depois do 10 de março, você tem uma perda de 3 sacos por hectare por dia, em média, 3 sacos por hectare por dia, então a cada dia que você atrasa o plantio, 3 sacos. Então, você tem essas perdas. Então, é o planejamento. E você sabe que você tem que plantar até 10 de março. Certo? Dentro disso, você vai pensar, eu tenho solo corrigido, eu tenho estrutura, eu tenho alumínio no solo, eu estou com boro corrigido, como é que eu faço para entrar com esse milho? E aí, qual material? Está tudo corrigido, eu vou botar uma adobação boa, alta, então eu vou para alto investimento. Eu tenho geada, então eu vou para superprecoce. Certo? Quando eu uso superprecoce, eu sei que eu posso perder um pouquinho de produtividade comparado com os precoces. Ele é um pouco mais sensível a doenças, a seca, mas onde eu tenho geada, eu preciso colher rápido. Então, esses pontos, e aí, dentro de cada grupo desses, você tem vários materiais. Você vai ter mais de 100 materiais hoje no mercado. Aqui são 69, você vai ter mais de 100, então você imagina você ter que escolher entre 100 opções o que você vai utilizar. Entender de média investimento, alto investimento, você recebe muita ligação ao produtor com a área de abertura de milho, no primeiro ano de milho, querendo botar materiais de alto investimento ou superprecoce. Então, não faz sentido. Não faz sentido ele entrar com materiais de médio a baixo investimento em áreas de abertura. E depois, quando ele for preparando esse solo, ele entra com outros materiais. Então, essas questões foram discutidas aqui. E também o desempenho de cada material. Então, se você não souber o histórico desse material, tanto nos anos aqui na unidade, quanto em outros anos e nesse ano, em outras unidades que a gente tem, você tem dificuldade em entender. O milho é muito responsivo ao clima, à fertilidade, ao manejo. Então, é uma cultura que você não pode errar. E a gente aqui, a gente fala, deixa a gente errar aqui, deixa a parcela ficar feia aqui. Olha a parcela feia primeiro. Depois você escolhe entre os melhores, dentro dos resultados. Como que tem sido a contribuição do fator genético auxiliando esse processo? As empresas vêm sempre desenvolvendo materiais novos. Você fala da genética. A gente tem que metade do campo nosso, quase metade do campo, são materiais novos. Aí, torna mais importante ainda o produtor vir ver o material, porque daqui a pouco vai estar o vendedor oferecendo para ele esse material. E alguns materiais aqui, nitidamente, não estão adaptados ao ambiente. Então, a gente teve até nos anos passados materiais que eram divulgados como materiais que davam duas espigas, é grande, não sei o que, umas espigas, altas produtividades, né? Só que isso é genótipo. Quando você chega no fenótipo, que é o jeito que ele se apresenta no campo, aí você vê que o material não teve aquele desempenho que estava sendo divulgado. Então, esse cuidado tem que ser tomado. Então, é tão importante quanto ver o material que é ruim, quanto ver o material que é bom para a gente poder evitar as coisas a mais, evitar os erros, evitar as aplicações a mais, os materiais mal posicionados. É nessa linha que a gente tem que trabalhar. Agora, Lorenção, só para a gente terminar a nossa entrevista, a importância da correção de solo. A gente sabe que isso interfere muito no plantio. Como que o produtor rural deve se comportar quando o assunto é esse? Ele tem que fazer o feijão com arroz. Ele tem que entender que ele precisa corrigir o solo. A gente tem as áreas, boa parte das áreas do MS com muito alumínio, principalmente 20 a 40. Tem produtores que nem análise de 20 a 40 de profundidade não fazem, faz ser só 0 a 20. E você tem o alumínio que faz uma barreira ali para a raiz e aí complica o milho. Então, aí você escolhe um ótimo material, coloca adubo e o milho não produz. Já é apertado, já é difícil de você ter uma renda e aí você ainda coloca numa situação onde vai ser pior ainda para o milho. Então, a correção de fertilidade é a base, é o feijão com arroz, é o que tem que ser feito. Não adianta você ficar economizando em correção nesse momento. Lá na frente, depois de corrigido, aí você pode, por exemplo, reduzir uma adubação e usar um milho de média investimento. Se você não quiser buscar 130 sacos de média, você pode querer buscar 80, mas com o solo corrigido, com as coisas corrigidas, para depois você não constrói a casa sem ser feita a fundação. Então, primeiro funda a casa, depois constrói o resto. O agro é a mesma coisa, tanto soja quanto milho. Primeiro constrói a fertilidade, corrige e depois você parte para as escolhas dos insumos. Tá certo. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas lá no nosso portal sba1.com. De Maracajú, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, e começa hoje uma missão veterinária dos Estados Unidos para inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos brasileiros. As reuniões inicial e final serão realizadas em Brasília e serão visitados até o dia 28 a batedouros de seis estados. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Serão inspecionados também os laboratórios federais de defesa agropecuária. Em São Paulo e Minas Gerais, Centro de Análise do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Para a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil já cumpriu todas as exigências feitas pelos americanos em relação à qualidade do produto brasileiro. E agora está pronto para dar início às exportações de carne bovina em natura. Em junho de 2017, os americanos suspenderam as compras de corte bovinos do Brasil devido a reações, os abscessos provocados no rebanho pela vacina contra a febre afitosa. Essas reações desencadearam o processo de redução da dose da vacina de 5 para 2 ml e a retirada da saponina da composição do produto. Para comentar sobre essa possível reabertura de mercado, nós recebemos aqui nos estúdios o analista de agronegócio, João Pedro Couti Dias. Bom dia, João. Bom dia. É uma pena. O Brasil ficou dois anos, até agora dois anos, não sei quanto tempo vai ficar mais ainda, sem vender carne em natura para os Estados Unidos. Junho de 2017, nós tínhamos os 4, 5 meses anteriores se vendendo a base de 2.500, 2.800 toneladas por mês. O americano suspendeu as importações de carne brasileira em função dos abscessos que tinha nas peças. Erro de toda a cadeia. Começa pelo pecuarista. O pecuarista tem que orientar ele quando vai fazer a vacinação ou os seus companheiros de trabalho a não aplicar. Tem que aplicar na tábua do pescoço. Não pode aplicar na parte nobre do animal, estragar uma picanha, estragar uma carne, cortes nobres com abscesso. Os frigoríficos, conhecendo como conhecem o mercado americano, exportarem carne, peças inteiras, sabendo que poderiam ter abscesso dentro delas. Aqui no Brasil, quando você faz o supermercado com uma picanha fatiada, é porque aquela picanha tinha abscesso. Os caras tiraram a parte que está com abscesso e fatiam e vendem o resto. Agora, exportar a peça inteira para o mercado americano, nos Estados Unidos você tem um lobby dos pecuaristas muito grande contra o Brasil. Por que contra o Brasil? Porque aqui no Brasil, um bezerro paga-se R$ 1.200 por um bezerro. Lá, paga-se R$ 1.100 por um bezerro. Ou seja, mesmo que seja mais pesado o bezerro dele, a proporção é mais do que o dobro do valor do preço, o dobro, algumas coisas chegando ao triplo do preço do bezerro brasileiro. A nossa carne, em qualidade, em sabor, é melhor que a carne deles. Por quê? Porque o bovino é um ruminante. Ele precisa de ter um período de pastagem. Lá, o que acontece? Desmama o bezerro e já vai direto para o confinamento. Aí, milho, fralde, soja e mais suplemento mineral. Aí tem que botar molho para a carne ter um sabor um pouco melhor. Tem que botar molho. Aqui no Brasil, não. Bota sal branco, está resolvido o problema. Vai comer um churrasco de qualidade excepcional com sal branco. Ou seja, o Brasil, ele é um concorrente dos americanos. O americano é um grande importador e um grande exportador de carne bovina. Ele importa carne de dianteiro e o Brasil poderia ser o grande fornecedor deles. Para quê? Para processar e fazer hambúrguer. O americano é comum o hábito de consumir carne moída na forma de hambúrguer. E exporta a carne. Ele exporta, nos Estados Unidos, carne de cortes mais nobres. Filé, contra filé, alcatra, etc. Ele exporta isso aí. Então, era lógico que isso teria que ter acontecido. Aconteceu e criou um problema sério para o Brasil. Não são apenas as 30, 40 mil toneladas que nós poderíamos exportar por ano de carne de natura. Acontece que muitos países do mundo não têm um serviço sanitário tão competente. Então, o que eles fazem? Usam o SGA, o Departamento de Agricultura Americana. O SGA aprovou? Eles aprovam também. Então, o Brasil fechou as portas de um grande mercado por erros de toda a cadeia. Esperamos que essa lição, que custou caro e vai custar caro ainda, seja bem aproveitada pela cadeia, pelo pecorista, pelo frigorífico, pelo governo, pela caixa sanitária, etc., etc., para que o Brasil se mantenha como o principal exportador de carne e bovina no mercado internacional. Valeu, João. Obrigado pela sua participação. Hora de intervalo comercial por aqui. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais destaques para você desta edição do Bom Dia, Produtor. Fica por aí. Muito bem. Nós já estamos de volta com o Bom Dia, Produtor, desta segunda-feira. E agora é a hora da gente falar com o Guilherme Beretta sobre as soluções em máquinas e pastagens também da Germipasso. Guilherme, muito bom dia para você. Bem-vindo por aqui. Olá, Juliana. Muito bom dia a você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, soluções em máquinas e pastagens, é isso mesmo, Adriana. Essa é a tônica da Germipasso. E o mais interessante de toda essa história é que nós estamos aí com a compra programada Germipasso. Esta que é uma grande oportunidade, meu amigo, de você fazer bons negócios. Afinal, tudo que se compra na entre safra, o preço é o grande atrativo. Então, nesse momento, nós estamos com um preço menor. Então, basta você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasso. Lembrando ainda que a Germipasso, no seu portfólio, é composto com 16 cultivares, 3 apresentações, perfazendo um total de 40 produtos. É isso mesmo. Quando você entra em contato com a nossa central, você vai ter lá todas as braqueares, pânicos e leguminosas em 3 apresentações. Como eu já disse, sementes convencionais, sementes selects e também sementes grafitadas. Realmente, um grande arsenal para você se munir e decidir qual a melhor forrageira que se apresenta melhor no seu modelo de produção. Além disso, a Germipasso também só é capaz de fazer a compra programada, porque nós temos aí os campos de produção lá em Camapuã, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, e isso nos confere a matéria-prima em casa, fazendo com que nós tenhamos a certeza que a partir do dia 15 de setembro, que é a época que a gente consegue enviar a semente para você, nós vamos ter esse produto para lhe entregar. Olha, vamos dar uma conhecer um pouquinho mais sobre a Germipasso, vamos fazer um tour pela empresa. O nosso amigo Egder Campos foi até Camapuã e fez esse institucional. Dá uma olhada aí. Estamos em Camapuã, a capital do bezerro de qualidade. É aqui que está boa parte da estrutura da Germipasso. Bom, daqui dos campos de produção, saem as sementes que vão para fazendas em todo o Brasil. É aqui na nossa UBS, onde armazenamos as sementes de melhor qualidade do Brasil. Agora estou aqui no laboratório da Germipasso, um importantíssimo setor para garantir a qualidade da semente que chega até a sua fazenda. É daqui desse barracão que saem as sementes da Germipasso que chegam em todo o Brasil. E a Germipasso faz questão de marcar presença nos principais eventos do agronegócio. Seriedade, compromisso, produtos de alto padrão e de alta qualidade. Olha, meu amigo, seja você também mais um cliente satisfeito da Germipasso. Basta pegar o telefone e entrar em contato com a nossa central. Lembrando que você vai ser atendido pela equipe nota 10, a equipe mais bem preparada para fazer o atendimento a você. Operadora 67-3389-6700 e também 0800-647-0050. No nosso portal, o germipasso.com.br, você encontra maiores informações sobre os nossos produtos. Você que tem dúvidas sobre as características de cada forrageira, lá tem toda a descrição. Mídias sociais, Facebook e também Instagram. E para você que quer curtir os vídeos da Germipasso, acesse o YouTube. Lá nós temos todo o material para você. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Bom início de semana. Ju, é contigo. Obrigada. Bom início de semana para você e toda a equipe da Germipasso. Até uma próxima participação. Vamos viajar um pouco. Agora vamos até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, que fica em Sinop, no Mato Grosso, para conversar com a equipe, para a gente já se antecipar e saber da agenda de eventos para os próximos dias. Quem me recebe lá é o meu grande amigo Ricardo Nicolau. Muito bom dia para você, Ricardo. Bem-vindo por aqui. O espaço é todo seu. Bom dia, Juliana. Muito obrigado. É sempre uma alegria estar participando aí das participações que a gente tem durante o dia, né? Seja no Bom Dia Produtor, seja no Mais Pecuária, na Batida do Martelo, enfim. Sempre estar junto do SBA é muito bom. Obrigado pelo espaço. E hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa agenda de leilões para os próximos dias. Nesta semana, a gente vai para a CoLíder. CoLíder, a gente vai realizar o terceiro leilão Nelore Ono na origem. O Masahiro Ono é um famoso, antigo médico lá de CoLíder. Está lá há mais de 30 anos, é queridíssimo, super respeitado e tem um plantel Nelore PO de Fazer Inveja. Um gado muito bem direcionado, tecnicamente, através da NCP. Todos os reprodutores que venderemos lá do Nelore Ono, aí dá para vocês terem uma ideia do que será ofertado. Serão 60 reprodutores e 2 mil animais de corte. Os reprodutores, todos possuem avaliação da NCP. Um trabalho lá que o Diego Gil realiza junto à Paula Ono, a Paulinha Ono, filha do Dr. Ono. Ela que está à frente, médica veterinária, ela que está à frente desse trabalho. E neste domingo estaremos lá, a partir das 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, já podem ir chegando lá na Fazenda Santa Inês. A Fazenda Santa Inês é próxima ali de CoLíder. Tem as indicações, as placas mostrando onde será o evento. Lá na Fazenda Santa Inês, vai ter um café da manhã. Logo na sequência, os animais estarão à disposição para serem vistoriados. Vai ter um catálogo e os animais ficam nos currais. O Dr. Ono fez umas baias lá, uns currais. E aí as pessoas podem ir lá, olhar. Vai ter uma equipe de manejo disposta lá a tocar os animais, se alguém precisar ver com maior detalhe, alguma coisa. Enfim, vai estar pronto para atender. Teremos uma palestra do Daniel Wolf, falando sobre sucessão familiar, sobre negócio, sobre cliente. O Daniel, que é o titular da Fortuna Nutrição Animal, faz um belíssimo trabalho lá. E após a palestra do Daniel Wolf, meio-dia tem o almoço e a 1h, 13h, com a transmissão do Agrocanal, a gente realiza o terceiro leilão Nelore Ono na origem. A expectativa, Juliana, lá é para mais de 500 pessoas. O prestígio do Dr. Ono é algo realmente diferente do que ele tem lá. Pode colocar para a gente o lote 100, fazendo um favor, SBA? Coloca o lote 100, pode colocar o 101 e 102 na sequência, para que as pessoas tenham ideia do trabalho que está sendo desenvolvido. Está aí o lote 100 na tela. Olha a carcaça moderníssima dos animais lá do Dr. Ono. São reprodutores sem perder racial nenhum, racial impecável. Muita barbela, comprimento, um gado muito bem arqueado, grosso, moderno, um gado no chão. Então, o trabalho que o Dr. Ono está fazendo é um trabalho de precocidade, aliado a peso, a carcaça e habilidade materna. Então, para quem está buscando reprodutores, pode colocar o 101 para a gente na sequência. Quem está buscando reprodutores para fazer filhas para permanecerem no plantel, essa indicação a gente faz com muito gosto desse trabalho do Dr. Ono, esse trabalho da NCP, lá com o Diego Gil, em prol do melhoramento genético da região. É isso que tem feito o Ono e é isso que a gente vai ofertar nesse domingo. Pode colocar o lote 102 também para a gente, mostrar, olha o posterior desse animal. E o 102 já chega também, animal de muita raça, comprimento, animal de CE excelente. O leilão inteiro, se eu não me engano, a média está com 38 ou 39 de CE. É um trabalho muito criterioso do Massahiro Ono. Isso, neste domingo agora, então, é imperdível. Massahiro Ono é Nelore Ono na origem. E na semana que vem, aí nós vamos para Matupá. Lá em Matupá, a gente vai fazer o leilão da agropecuária Jarinã. A Jarinã é uma das maiores fazendas aqui do norte do Mato Grosso, uma das fazendas mais conhecidas do norte do Mato Grosso, a fazenda Jarinã. Pode colocar para a gente a Jarinã, a gente tem um pool de imagens lá do trabalho realizado na Jarinã. Um trabalho muito sério, serão ofertados 50 reprodutores. Está aí, esses daí já são os reprodutores da Jarinã. Pode mudar para a gente o GC também. A Jarinã vai ofertar 50 reprodutores. Esses reprodutores estarão no recinto de Matupá. A fazenda Jarinã fica na BR-80. A gente vai trazer os touros para o recinto, ali em Matupá. Além dos reprodutores, que serão ofertados, todos com avaliação do PMGZ. A tourama está muito grossa, pronta, preparada a ela vindo aí. Muito raçuda, muito boa. Grande parte do leilão são filhos do touro destaque da São Lucas. Um gado feito com muito assim... O critério na Jarinã é carcaça, é qualidade de carne. E esse trabalho vem sendo desenvolvido através da Liliane Sugizal, através do Marco Gambale, que dá assessoria lá na fazenda. E eles vêm melhorando esse rebanho ano a ano. E lá na Jarinã tem integração agricultura, também com a pecuária. Aliás, a agricultura chegou lá para reforçar a pecuária. Esses aí são os animais que serão ofertados. São 2.500 animais de uma única marca. 2.500 animais da marca Jarinã. Então, para quem quer iniciar um plantel comercial, quem precisa comprar animais de cruzamento industrial ou machos para terminação, 2.500 animais serão ofertados no sexto leilão da agropecuária Jarinã. Esse ano, novamente, a gente leva os animais para o recinto, os reprodutores, e o gado de corte será de maneira virtual. As imagens aí maravilhosas lá da agropecuária Jarinã. E depois, no dia 7 de julho, agora a gente não tem imagem para mostrar ainda, mas no dia 7 de julho eu já quero reforçar o convite. A gente vai ter o Nelore Magda na origem. A família Piscinati, o Valdemar Piscinati, o Evandro Piscinati e os irmãos estarão recebendo as pessoas em Carlinda, na Fazenda Magda. Na Fazenda Magda a gente vai fazer o Nelore Magda na origem. Serão ofertados 70 reprodutores Nelore PO, todos também avaliados pelo PMGZ e também 2.000 animais de corte, isso no dia 7 de julho. No dia 14 de julho, aí tem Agrocampo e Nutricampo Moia. Em Colíder novamente estaremos no dia 14 de julho, durante a Expo Líder. O Moia tem um agropecuário, um amigo nosso queridíssimo, e aí a gente vai estar envolvendo lá as pessoas da região. Mais de 1.200 animais estiveram no recinto do ano passado. Esse ano a gente espera aqui fazer novamente, repetir a dose aí no dia 14 de julho. E dia 21 tem o Wilson Martinelli e assim vai indo. A gente vai aqui nas participações falando um pouquinho mais da nossa agenda. Mas neste domingo, Nelore Ono na origem. Obrigado, Juliana Casonato, pelo espaço. Um forte abraço a todos vocês do SBA. Obrigada, Ricardo. A gente que agradece muito sua participação por aqui, sucesso nos eventos. Agenda bastante retiada também lá da Ricardo Nicolau Leilões, que volta com certeza em outras oportunidades, participando para atualizar vocês de todo o Brasil sobre essa agenda bastante completa, de grandes oportunidades para quem está em casa e quer aproveitar muito bem a semana e já começar com o pé direito, né, Adriano? É isso aí. A gente não para de trazer oportunidades de negócios para vocês. Essa oportunidade agora é para você que adquirir aí um leilão, né, participar de um leilão das massas falidas Floralco e GAN, que vão colocar à sua disposição uma usina de cana-de-açúcar com grande potencial de produção e terras muito férteis e produtivas no interior do estado de São Paulo. O leilão está com segunda praça marcada para o dia 13 de junho, na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde. Acompanhe os detalhes. Doutor Afonso, o que diz respeito à capacidade dessa unidade de produção, ela tem, é boa? Ela está adequada aí à viabilidade técnica desse projeto? Essa usina, ela tem uma grande capacidade. A gente está falando de um ativo de grande porte. A usina produz 2 milhões e meio de toneladas, a produção dela. A gente está falando de 12 mil sacas de açúcar ao dia. São 600 toneladas. Essa usina, ela possui duas linhas de moagem. Uma, para fazer upgrade, ela está contemplada no leilão. As duas linhas estão na usina. Existe a fábrica de levedura, também instalada. É um grande diferencial nessa usina. Obviamente, com o intuito da reativação. Quem comprar, não há obrigatoriedade, como já dito, de reativar. No entanto, a usina é uma boa usina. Produz o suficiente, a parte menor que ela possui das duas linhas de moagem, já o suficiente para a condução do trabalho. A linha de moagem produz 20 toneladas diária. Então, a gente está falando de um grande ativo. Inclusive, as terras, são mais de 3 mil hectares de terra. O valor por hectare, aproximadamente 23 mil por hectare, o valor para a região. A região é uma região muito disputada. Falar em terra lá, é um mercado muito aquecido. Essa é uma oportunidade de compra de terra local. Então, os produtores locais, é interessante para aumentar a produção da própria usina ou para, quem sabe, ter mais uma usina. E, eventualmente, também outros produtores de outras regiões de São Paulo ou até de outros estados. Vale a pena o investimento. É uma localidade vantajosa para esse tipo de produção de cana. É vocacionada para isso. Exatamente. E 3 mil hectares naquela região, Pulga, é algo muito satisfatório. Não é toda usina que tem esse número de terras próprias. E quem não quiser ter, produzir próprio, pode arrendar. É uma oportunidade também para investir e arrendar essas terras. Esse leilão vai ocorrer pela nossa plataforma, a TESA Leilões. Os interessados devem fazer o cadastro no nosso site. Todas as informações também mais detalhadas estão no nosso site. Laudo de avaliação, as matrículas dos imóveis, o laudo dos imóveis, todo o georreferenciamento, tudo pertinente às terras e à usina está disponível no nosso site. Dia 13 de junho, às 15 horas, com deságio de 30%, R$ 74 milhões, aproximadamente, ao valor de venda, já com o deságio aplicado. Agora, vamos explicar também a forma de pagamento. Esse pagamento é à vista? Comprou no leilão, precisa pagar imediatamente? Teoricamente, sim. Na verdade, a gente conseguiu ajustar a forma de pagamento pelo valor. Isso é um valor considerável. A gente conduziu, junto com a juíza, a questão do pagamento de 15% no ato. O ato que a gente fala são 24 horas, mais a comissão do leiloeiro. O saldo em até cinco dias. No entanto, há uma outra forma de pagamento, que é a forma parcelada. Essa forma são 50% no ato, mais a comissão de 5%. E o saldo em três anos. Obviamente, o que eu preciso frisar? Que o lance à vista, o à vista são os 15% de entrada e o saldo em até cinco dias, ele tem preferência por lei. Ou seja, a forma de pagamento prevalece, independente se o valor parcelado for maior. O valor parcelado tem correção de juros de lei? Correção pelo índice do tribunal, exatamente, Pulga. Mas é parcelado em até três anos? Exatamente, está estipulado no edital essa condição. Como eu disse, o lance à vista tem sempre a preferência. Bom, você acaba de ouvir Afonso Zali Neto, leiloeiro responsável por agora lançar no mercado a Floralcogã no interior de São Paulo. Agradeço a sua participação, Campo Grande. E amanhã, às oito e meia da noite, pelo Canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual Mocho Chateaubriand. Na oferta, 58 novilhas, prens e paridas, além de 70 reprodutores geração 2015, 16 e 17, além também de 13 vacas a até 8 anos e todas prens. Realização por conta da Central Leilões. E claro que você vai saber mais dessa seleção com 52 anos já de tradição, na reportagem de Gustavo D'Ângela. Acompanhe aí. Estamos na Fazenda Ipanema, em Barretos, interior de São Paulo. Aqui é uma das casas do Nelore Mocho Chateaubriand. E como o próprio nome diz, a grife pertence à família pioneira na seleção do Nelore Mocho, que é a família Chateaubriand, representada pela dona Lília e pela sua filha Patrícia, que está aqui comigo. Dona Patrícia, vocês se preparam para realizar mais um grande leilão no dia 11 de junho. Então conta pra gente como que está a oferta e qual o padrão dos animais. O que eu tenho para oferecer esse ano é, como sempre, a gente oferece fêmeas e machos, que são da geração de 2016 e 2017. E na quantidade de fêmeas, a esse respeito, nós temos mais ou menos 60 fêmeas. E sendo que as de 2016 todas prenhas, as outras não vão ser para o próximo período de monta. de acordo com quem, se se interessar, usar o que quiser. E os machos, de 2016 e 2017. Os de 2016 se encontram hoje com uma média de peso de 800 quilos. E os de 2017 com uma média de 600 quilos. Não sei se dá para ver na filmagem, mas esses que estão aqui atrás são todos de 2017. Então nós temos mais um pouco na fazenda da minha mãe, que vão juntar com esse grupo. E temos também esse ano umas fêmeas, que são todas já um pouco mais velhas, variando de 5 anos a 8 anos. Todas prenhas, são 13 vacas. Todas prenhas e todas muito boas lá da fazenda da minha mãe, também que são bem interessantes. Dona Patrícia, qual o processo até chegar nesses animais que serão ofertados? Essa é a história da família toda, que mexeu sempre com isso e manteve um padrão de gado que a gente sempre quis, que é uma coisa assim, primeiro, muito dentro do nelore, que tem que ser da raça, que é muito importante. A gente teve que tirar o chifre deles todos e manter eles como se fossem nelores padrão, só que não tem o chifre. E essas características todas. Então são todos muito carcaçudos, muito grandes, umas ancas grandes, um traseiro bem grande, muito couro solto, barbela solta, abertura de peito. E sempre a minha busca, a busca da gente sempre foi da raça. Então a caracterização sempre está muito próxima ao verdadeiro nelore padrão, que é o que a gente faz. E a gente usa um tanto desse para conseguir esse resultado. Embora que a gente veja o calo que tem aí, o resto é muito bom, mas o calo tem que permanecer e da próxima vez ele já vai dar sem nada com uma outra fêmea que não tenha tanto. É assim. Mas mantendo esse padrão. E para quem que esses animais são indicados? Esses animais são indicados para quem quer fazer um plantel, assim, forte, grande, com uma capacidade grande de carne, que é o que a gente quer, não muito altos, mais baixos, assim, que você veja bastante da carcaça toda. E também compridos, muito bons, e que vão dar uma boa produção de carne, que é o que a gente tem hoje aqui no Brasil muito bem, né? E as fêmeas muito férteis, que é muito bom, isso é o principal, a parte maternal é importante, nas fêmeas a mesma coisa, mas mantendo sempre a mesma característica de carcaça. Dia 11 de junho, então, está todo mundo convidado? Todo mundo convidado, vai ser muito prazer de ter visto todo mundo, a gente vai estar lá esperando para ver se vocês gostarem, o que vão gostar. Convido a todos mesmo. E agradeço a Central Leilões, ao Canal do Boi, com toda a ajuda que me dão, é muito bom isso, a gente trabalha já há uns anos, e é muito prazeroso, e é isso, eu vou esperar vocês lá. E eu tenho também aqui meus funcionários, que são os principais aí, de manter esse gado tão bem bonito e tão bem tratado. Tá certo, então, obrigado, dona Patrícia, pelas informações, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui e sucesso no leilão. É isso aí, então, pessoal, só reforçando, dia 11 de junho, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, o leilão virtual Nelore Mocho Chateaubriand, pelas lentes do Canal do Boi. Bom, e no próximo bloco, a gente continua falando de grandes oportunidades de bons negócios por aqui, nós vamos até Araçatuba, São Paulo, saber de detalhes da oferta que você vai conferir hoje à noite, aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, é o leilão virtual Caracol Reis. Todas as informações deste evento, daqui a pouco, assim que a gente voltar do intervalo comercial, até já. Bom dia, Prontor, está de volta e vamos levar você agora até Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, para saber detalhes da oferta que você confere hoje, às 8h30 da noite, aqui pelo Canal do Boi, é o leilão virtual Caracol Reis. E quem vai trazer mais detalhes sobre esta oportunidade é a Fernanda Mariana e também o Guilherme Furtado, que já estão nos esperando aqui no link ao vivo. Bom dia, Fernanda, seja bem-vindo por aqui, o Espaço é Todo Seu. Bom dia, Adriano, bom dia a todos que acompanham, bom dia, produtora, é como você colocou, na noite de hoje, então, a gente tem um grande evento para a raça Caracol. A gente fala, então, do leilão virtual Caracol Reis, que começa às 20h30, horário de Brasília, aqui pelas lentes do canal. E eu estou aqui com o Guilherme Furtado, nosso gerente comercial, para a gente mostrar um pouco dessa oferta, falar um pouco dessa realização, né, Guilherme? Porque, de fato, como a gente já vem falando nos últimos dias, é, de fato, uma oferta muito interessante para esse momento. Bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, Adriano, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Exatamente. Há algum tempo é uma insistência nossa de ter tanta qualidade, de colocar uma qualidade uniforme na oferta do Caracol, porque realmente tem uma demanda legal para o Caracol dentro da pecuária. Vários projetos são tocados aí, utilizando a raça Caracol como uma... Seria uma opção de estar utilizando ele num cruzamento rústico. E hoje o Caracol tem trabalhado muito bem a questão de melhoramento. E a raça hoje, a gente vai vendo alguns exemplares dentro dos lotes que nós vamos colocar à venda hoje, são animais com uma conformação de carcaça totalmente diferente daquele Caracol de há 10 anos atrás, que a gente viu um Caracol com menos musculatura. Enfim, hoje a gente vai vendo, tomando realmente o Caracol como uma carcaça um pouco mais diferente, já tendo animais com musculatura. A gente já vai vendo aí os animais, porque eu estava falando a questão de musculatura, olha, questão de anterior e posterior dele, hoje a gente já enxerga no Caracol uma raça com musculatura. E tem dado muito resultado, Fernanda. Todos os leilões que a gente realizou no passado, a pedida por Caracol desse tipo aí é muito grande, é muito grande mesmo. A realização desse leilão foi até um... um pedido nosso, junto à RBL, que é parceira nesse leilão também, de estar fazendo, de estar organizando esse leilão dessa forma, colocando esses animais realmente que o mercado tem interessado muito. Então é um momento para aproveitar, porque estarão em oferta 80 touros, 50 matrizes, de uma qualidade que aí o mercado, como está frisando o Guilherme, o mercado está precisando. Precisando demais. Eu pedi para colocar o lote 2 já aí, para a gente dar mais uma olhadinha. Legal que eles têm trabalhado não só linhagens tradicionais no Caracol, como também têm colocado o sangue do Instituto de Isotecnia também, nos acasalamentos com os animais, justamente para trabalhar também a questão funcional. Rebanho do Instituto de Isotecnia, como a gente sabe, é trabalhado sempre em cima de prova de ganho de peso. E está aí, eles vêm trabalhando, juntando esse sangue tradicional, que eles já tinham do Caracol, já tradicional, com o sangue do Instituto de Isotecnia, que é um sangue voltado para a prova de desempenho. A gente está frisando aqui, passando alguns lotes, alguns exemplos que vão estar à disposição hoje à noite, mas o criador que tiver interesse em ver todos os animais que vão estar em oferta, podem visitar o portal da Central Leilões, centralleilões.com.br, e lá você encontra o vídeo de todos os lotes, além do catálogo completo, e dá para se preparar bem para a noite de hoje. É, baixo o catálogo, pode estar ligando aqui no nosso escritório, no 1836080999, 1836080999, tire suas dúvidas, atualiza seu cadastro, como o pessoal já fez desde a semana passada, já vai atualizando o cadastro para estar adquirindo essa oferta. Olha que animal lindo, que conformação de carcaça, o comprimento do dorso-lombo dele, além de ser bonito demais essa raça caracuja, eu sou apaixonado por essa raça. Verdade. É, é uma raça de muita rusticidade, e coloca um desempenho formidável, tem colocado muito desempenho na onde tem sido utilizado nos projetos de cruzamento. Pedi para colocar um lote duplo aí, Fernando, lote 4, só para ver que a qualidade não muda. A gente teve que agrupar alguns lotes, justamente para a questão do tamanho do leilão, mas a qualidade não muda. Olha só, garrotes mais jovens já, em dupla, aí a gente vê fechado no sangue três capões, lembrando que são os vendedores dessa noite, né? Exatamente. Pedro, Flávio Reis e o Antônio Evilázio Reis, eles que estão colocando à venda esses animais, criadores tradicionais já de caracu, muito tradicionais, e colocando toda essa qualidade à venda nessa noite de hoje. Vamos ver um pouco das fêmeas também? Vamos, é o momento de passar as matrizes. Tem muita coisa boa, queria passar tudo, o pessoal está vendo, mas vamos colocar um pouco das matrizes, pode chamar aí o lote de número 38, pode colocar o lote 38, que é um lote composto, vai dar uma noção para a gente do que é essa oferta de fêmeas também, fêmeas prens, fêmeas jovens prens, dá uma olhada, Fernando, que legal essa oferta de caracu hoje. Bom, a gente conseguiu passar algumas das alternativas, né, Guilherme? Mas, de fato, é importante passar lá no site da Central Leilões e realmente observar toda a oferta, não é isso? Ver todos os lotes. Além dessa ótima oferta de caracu, vale lembrar que tem a tropa crioula também, se a gente não falar, o Pedro Flávio bate na gente aqui. E linda a tropa, viu? Muito bem lembrada, então. Olha só, a gente está passando rapidamente uma imagem que faz parte, a ilustra essa oferta, que a gente tem grande potencial na raça caracu e também uma tropa excepcional sendo comercializada na noite de hoje. Pequena oferta, mas tem uma ótima oferta da raça crioula também. Os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Exato. Obrigada, viu, Guilherme? Eu que agradeço, Fernando. Nós voltamos, então, com vocês aí em Campo Grande. Juliana, Adriano, excelente dia a todos. Excelente dia para vocês também, um abraço e que excelente oportunidade de negócio, hein, Fernando? Animais belíssimos estarão em pista hoje. Um bom trabalho para vocês aí. Lembrando que é este leilão, né, o Caracu Reis, é hoje às oito e meia da noite com transmissão aqui pelo canal do Boi. Não perca a oportunidade de fazer bons negócios. E você fica agora com informações de um dos nossos parceiros, o Grupo Cemex. Uma paixão passada de pai para filho. Assim começa a história da fazenda modelo, do seu Joel da Costa, em Bom Jesus do Tocantins, no Pará. Em nossa rodada pelo estado paraense, nossa equipe visitou a fazenda e conversou com o seu Joel, que com seus mais de 80 anos, não abre mão da lida no dia a dia da propriedade. Nós estamos exportando o gado disseminado, um preço bom, e eles estão gostando. E o rendimento é outro, rendimento de peso, dando um rendimento muito bom de peso, de cria. As ovilhas são muito precoces, os bois crescem muito rápido, pesam muito. Nós estamos muito satisfeitos. Há seis anos, a fazenda iniciou uma parceria com a Cemex, indicação do médico veterinário Fernando Freitas, que há mais de 14 anos atende a propriedade. Desde então, a fazenda modelo passou a utilizar 100% da genética da central, dando sempre muito foco nas raças angus, brafor, e mais recentemente, na raça brangos. Nos cruzamentos que a gente tem feito aqui, a gente tem colocado o brafor em cima da vacada meio-sangue. Esse ano, a gente vai passar a usar o brangos. A gente começou na primeira etapa foi com o tetidal, que aí ele estava trabalhando com o touro vermelho, então ele preferia no red angus, e a gente trabalhou com o tetidal, buscando isso aí, peso, ao desmame, e principalmente fertilidade, muito leite das fêmeas. Depois a gente passou a usar esses bezerros que estão no fundo é filho do Hapt Pride, os angus, os red, filho também do tetidal, e os brafor que a gente usou nas meio-sangue é filho do ovo nobre. Animais que vêm agregando muito para a propriedade e deixando o seu Joel muito satisfeito. Foi um bom negócio, rendeu muito, um gado bom de peso, bom de cria, bom de mexer, gado manso, até para exportar eles gostam. Está em busca de mais resultados e atendimento personalizado para a sua propriedade? Contate já a CEMEX Brasil e comece já a gerar mais valor ao seu negócio. Muito bem, para que a gente dá sequência às baixas nos preços dos grãos nos Estados Unidos e a expectativa de uma grande safra no Brasil provocaram retração nas vendas de soja e milho. Para saber mais sobre isso, nós vamos agora até São Paulo Capital conversar com o jornalista Walter Pulga Júnior que tem as informações. Pulga, muito bom dia para você. Caem as vendas, os preços também. Como fica tudo isso? Olha, o que ocorre é uma conjunção, vamos dizer, de fatores. Todos confluem para pressionar as cotações de soja e milho no Brasil. Tudo começou com a queda dos preços no mercado referencial lá de Chicago, na Bolsa de Chicago. Queda para os preços de soja, queda para os preços de milho. Em seguida, nós tivemos um câmbio mais favorável aqui. E isso tudo traz, lógico, diante da perspectiva de uma boa safra de soja e de milho no Brasil, há estimativas de até 100 milhões de toneladas de milho, uma retração nos negócios e mais do que isso, uma pressão nos preços. Falta vendedor, a demanda tem se mantido tranquila para agosto, para setembro, o produtor não está fixando o preço, aí o comerciante fica fora do mercado, disse um corretor do Paraná que trabalha com milho. A falta de interesse se deu depois de um período de bons negócios, vamos lembrar, marcado pelo dólar acima de 4 reais durante o mês de maio, que tornou o produto brasileiro muito competitivo no exterior. E também por ganhos fortes na Bolsa de Chicago, influenciados por um atraso no recorde, no plantio de grãos lá nos Estados Unidos, maiores produtores globais de soja e de milho. A soja e o milho fecharam com perdas semanais, depois de subirem nas últimas três semanas. Isso é destaque no noticiário internacional. Então, nós temos aí uma perspectiva de baixa. O mercado cita que produtores norte-americanos esperam conseguir alguma janela de tempo seco para realizar o plantio. As agências de notícias destacam isso. Agora, a desvalorização do dólar frente ao real e o recuo dos preços lá na Bolsa de Chicago pressionaram mesmo as cotações da soja e do milho na semana passada. Para você ter uma ideia, a soja em Paranaguá, no Paraná, recuou quase 2% entre 30 de maio e 6 de junho. Junho, ou seja, quinta-feira da semana passada. Então, nesse período, já recuou quase 2%. Caiu para R$ 81,81 a saca na quinta-feira, segundo o indicador Exalc BMF Bovespa. Aqui na BBM, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, na sexta-feira, soja negociada em Paranaguá recuava para R$ 81,50, segundo a Purô, a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Teve uma queda na sexta-feira de 0,61% a soja negociada em Paranaguá. Informação de corretores que atuam na região. Já o milho fechou a R$ 37,38 a saca na quinta-feira da semana passada, um recuo de mais de 2,5% frente ao dia 30 de maio, segundo o indicador Exalc BMF. E na região de Campinas, os preços cediam, cediam bastante. O que ocorria ali em Campinas, segundo corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias, na última sexta-feira. Na última sexta-feira, na região de Campinas, a BBM aqui apurava a média dos negócios a R$ 39,00 a saca. Em Londrina, uma queda mais acentuada, 1,61% de baixa em Londrina, R$ 30,50 a saca. E mais do que isso, o Jornal Valor Econômico dá destaque hoje que há pressão à vista sobre as margens do sojicultor. O produtor não deve efetivar logo a venda de soja, essa soja que colheu agora na safra 2018 e 2019 e terá margens mais pressionadas que o esperado. Na visão de Victor Iqueda, analista do Hubble Bank, o mais provável é que haja ainda uma maior retração do dólar frente ao real, refletindo aí a aprovação da reforma da Previdência. Aliás, o último boletim do Banco Central com estimativa de mercado aponta aí o dólar a R$ 13,80 no final do ano. Portanto, com a queda do dólar continua essa pressão sobre as margens dos produtores de soja. Fora isso, uma safra que não é recorde, mas está entre as mais altas do Brasil para a soja e uma super safra de milho. Portanto, perspectiva agora é de baixa, viu? É com vocês. Pulga, e quanto às exportações de carne para a China, será que nós vamos retomá-las? Olha, vamos retomar sim segundos frigoríficos rapidamente, viu? Depois da, vamos dizer, da descoberta, da constatação de um caso atípico de vaca louca, ocorreu, da parte do Brasil, uma suspensão da liberação de embarques de carne bovina para a China. Agora, a Associação Brasileira dos Frigoríficos avalia que até o final deste mês o Brasil poderá voltar a vender à China, que é o principal mercado para a carne bovina brasileira. Os negócios estão represados em junho e os frigoríficos esperam em julho agora uma venda recorde. A China, juntamente com Hong Kong, representa 40% das exportações de carne do Brasil, pesam muito no balanço desses frigoríficos e está enfrentando as consequências da contaminação das suas criações de suínos lá. Portanto, há uma demanda grande por carne bovina e é o que esperam os frigoríficos rapidamente. Até o final de junho eles esperam retomar as exportações. No mês passado, os embarques de carne e de frango também aos chineses cresceram muito, cresceram 50%. Então, há uma expectativa dos frigoríficos de que tanto para a carne bovina na retomada das exportações como de outras carnes nós teremos expansão muito grande nos próximos meses das nossas exportações. Esperar para conferir. A princípio, os sinais são indicativos de que haverá mesmo uma venda maior do Brasil de todas as proteínas rumo ao mercado asiático. Juliana? Está certo, Pulga. Obrigada. Então, daqui a pouco eu te espero para você também nos atualizar sobre o mercado financeiro e outros assuntos ainda. Intervalo comercial por aqui. Daqui a pouco a gente retoma então a nossa conversa diretamente com Walter Pulga em São Paulo da Bolsa Brasileira de Mercadorias e já para saber então das primeiras movimentações do mercado financeiro. A gente volta em instantes. E nem bem batemos a poeira da etapa 2 do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Batira e já temos programada a terceira marcada para o dia 15 de junho sábado a partir de uma da tarde direto do recinto da Leilopeca em Uberaba. Trata-se simplesmente da maior oferta do ano da Batira. 2.100 bezerros e bezerras nelore meio-sangue angus e tricross. O repórter Daniel de Paula e o cinegrafista Gerson Oliveira estiveram na fazenda Pirapitinga que fica em Canápolis e trazem os detalhes dessa baita distribuição no quadro Grandes Criatórios. Dá uma olhada. Uma verdadeira indústria agropecuária. Assim se pode descrever a unidade Pirapitinga das fazendas Batira onde em se plantando tudo dá em abundância e com qualidade. O milho que entrou no lugar da soja a cana que vira pasto e que serve de chão para desenvolver uma base nelore selecionada fértil e precoce que gera mais nelore ou é mãe de angus. A F1 que um com o Santa Gertrudes pioneiro no Brasil produz esse tricross espetacular. Junte isso tudo e temos a terceira etapa do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Batira que vende no recinto da Leiropeca em Uberaba 2.100 bezerros e bezerras no dia 15 e uma da tarde pelo Canal do Boi. A responsabilidade em Minas além de ser o maior leilão do circuito é a maior diversidade de animais que a gente tem o trabalho com as raças então cada vez mais a gente vem trabalhando em cima do cruzamento industrial e fazendo a base matriz Nelore mais intensificada para a gente apresentar essa qualidade e o número de animais condizente no leilão em Uberaba Uma parceria muito forte entre as fazendas Batira Alta Genetics e a Embrapa Geneplus e esse conjunto é responsável por fazer essa seleção porque muita gente também se preocupa muito com o meio sangue e a ângua seleciona e acaba esquecendo um pouco da base Nelore e a gente sabe que 50% vem da mãe e as fazendas Batira há bastante tempo se preocupam com a melhoria constante dessa base por isso utiliza toros de excelente genética É um dos fatores essenciais muito importante Daniel você tem que ter uma boa pastagem você tem que ter uma boa aguada você tem que ter um gado já criado dentro da propriedade que é um gado crioulo que te dá essa condição de trabalhar isso então tem que ter uma boa forma para você fazer um bom bezerro Tudo que a fazenda Pirapitinga proporciona para a gente da Leilopec traz uma satisfação muito grande em poder trabalhar com rebanho como esse um rebanho que tem um critério muito grande de seleção um rebanho que usa as melhores técnicas de aproveitamento genético um trabalho incansável pela equipe tanto do Levi como do Vilmondes aqui da Pirapitinga isso que traz a responsabilidade para a Leilopec de vender isso agora o abacaxi está na nossa mão um abacaxi doce muito doce muito doce por sinal por falar na fruta de Canápolis conhecida como capital do abacaxi nessas terras ele divide espaço com lavouras que fortalecem a integração de um sistema produtivo que consolida tudo o que a Bartira faz e que vai culminar com uma grande aceitação das commodities e da bezerrada que vai a leilão o objetivo que a gente busca sempre é a excelência em tudo que a Bartira faz então é um dos caminhos essa integração que a gente tem feito então quer dizer uma propriedade que está dentro de um processo produtivo muito avançado e esse avanço todo vai para a pecuária todo avanço conjumina para a pecuária a pecuária é a mãe de tudo a pecuária nasceu primeiro aqui na Pirapitinga e depois agregaram os outros segmentos dentro de todas as unidades das fazendas Bartira a gente usa o critério que são iguais para todas por isso o planejamento em cima do melhoramento genético independente da raça seja Nelores seja Angus ou Santa Gertrudes então direcionado para o foco nosso da produção de bezerros o mercado vem aceitando cada vez mais os produtos da fazenda Bartira porque une tudo que o pecuarista busca qualidade precocidade e o principal comprometimento com a pecuária brasileira o mercador sem dúvida nenhuma é comprador ainda mais de uma genética boa uma genética que traz resultado para o pecuarista essa genética traz uma responsabilidade muito grande para a gente para a gente entregar para os compradores que vai ser o futuro boi gordo que vai estar no gancho dos frigoríficos um futuro próximo bem próximo um futuro bem próximo que a gente vê que esse bezerro com uma precocidade igual a essa que está aqui ele não vai demorar muito tempo para chegar no gancho não o invernista quando vê no calendário leilão da Bartira em Uberaba gado da fazenda Pirapitinga não quer saber muito a cor do animal que ele vai levar para casa para ganhar dinheiro o que importa para ele é essa marca aqui que traz tanta credibilidade e que está na perna de todos os bezerros que vão ao leilão as fazendas Bartira já tem uma marca de qualidade desses produtos e a expectativa dos clientes cada vez é maior a necessidade de que esses animais correspondam ao sistema deles e tragam o máximo de rentabilidade independente da cor o que importa é essa marca que está ali a credibilidade é grande independente da cor é a qualidade que predomina é o que está em 1500 machos desmamados com média de 270 quilos e nas 600 fêmeas de 250 quilos sem importar a cor o que vale é aproveitar a terceira etapa do 18º circuito de leilões das fazendas Bartira dia 15 uma da tarde direto da Leilopec em Uberaba pelo canal do Boi E vamos de mais informações então o presidente dos Estados Unidos Donald Trump suspendeu por hora a imposição de tarifas a produtos importados do México que valeria a partir de hoje portanto nós vamos agora até São Paulo novamente com Walter Pulga Jr para saber sobre toda essa movimentação Pulga bom dia mais uma vez para você Olha o que ocorre é que o presidente dos Estados Unidos anunciou que as tarifas programadas para serem implementadas pelos Estados Unidos nesta segunda-feira contra o México estão suspensas indefinidamente Bom depois de um acordo de conversações o México prometeu atuar para minorar diminuir a migração de mexicanos ou de outros cidadãos de outros países através do México rumo aos Estados Unidos era o que o presidente Donald Trump queria quando propôs a construção de um muro ele quer agora um muro na verdade de fiscalização dos mexicanos os mexicanos de fato aceitaram caso contrário teriam uma aplicação imediata a partir de hoje de 5% de tarifa sobre os seus produtos exportados para os Estados Unidos isso repercutiu bem no mercado internacional afinal uma briga entre vizinhos na América do Norte não repercute bem para os negócios e o Brasil já aproveitava para elaborar ou tratar de acordos especiais com o México diante das dificuldades do México em exportar para os Estados Unidos com essa imposição do governo Donald Trump bom enquanto isso lá na Ásia as exportações da China crescem apesar de tarifas dos Estados Unidos as importações ou seja o que a China compra tem a maior queda em 3 anos mas as exportações cresceram cresceram muito segundo analistas internacionais o que deve ocorrer é que diante da ameaça do presidente Donald Trump de taxar também de importar tarifas a outros 300 bilhões de dólares em produtos chineses muitos exportadores chineses adiantaram suas vendas para os Estados Unidos e compradores americanos também procuraram adiantar antes da imposição dessas tarifas portanto não é de se estranhar que haja uma disparada nas exportações chinesas e manutenção ainda em baixa das compras chinesas de outros países a expectativa é de que essa guerra comercial não termine cedo como se imaginava a princípio no início do ano essa guerra comercial não ultrapassaria o mês de março mas agora a perspectiva é de que ela tenha um prolongamento até para o segundo semestre bom diante de uma vamos dizer uma tensão menor entre Estados Unidos e China e essa possibilidade de um acordo com o México que não terá a imposição de tarifas sobre seus produtos em função de um acordo que vem sendo estruturado junto com os Estados Unidos as bolsas lá na Ásia interromperam aquelas sessões de queda foram seis sessões de baixa seguida por conta desse alívio na tensão comercial e vieram em alta a bolsa de Tóquio subiu 1,20% nesta madrugada o índice Hanseng da bolsa de Hong Kong subiu quase 2,30% a bolsa de Xangai ganhou quase 0,90% nós também tivemos índice em alta lá na bolsa de Seul o índice COSP subiu 1,31% Singapura também teve alta ou seja na Ásia as bolsas vieram em alta e isso já provocou também alguma recuperação em bolsas na Europa agora há pouco na abertura do mercado o índice FTSE 100 da bolsa de Londres também subia alta de 0,36% e o CAC40 que é o índice de referência na bolsa de Paris o que serve de referência para o mercado internacional tem alta de 0,34% na abertura apenas a bolsa de Frankfurt não operava hoje por conta de um feriado mas os sinais são positivos já no Brasil o índice Bovespa subiu na sexta-feira fechou a terceira semana no azul diante de perspectivas melhores no exterior e com avanço da agenda econômica junto ao Congresso Nacional o índice de referência do mercado acionário brasileiro o índice Bovespa subiu 0,63% na sexta-feira passou de 97.800 pontos volume financeiro perto da média quase 12 bilhões de reais em suma o índice Bovespa acumulou uma alta de 0,82% na semana passada recuperação para os papéis da Petrobras na sexta-feira que subiu 1,83% nas ações preferenciais e alta de 2,72% para os papéis da Petrobras os chamados as chamadas nominais os papéis nominais isso porque o ministro do STF Edson Fachin liberou a venda da transportadora associada a gás a TAG da Petrobras a um consórcio integrado por uma empresa de eletricidade francesa logo depois dessa decisão o mercado reagiu agora destaque mesmo para Brasil Foods que caiu mais de 4,5% na sexta-feira e Marfrig que perdeu quase 0,5% mercado avalia a fusão das duas empresas Brasil Foods e Marfrig mas os papéis terminaram em queda agora o que ocorre com o dólar enquanto isso o dólar retoma uma trajetória de alta agora há pouco já passava de R$3,89 na abertura desta segunda-feira o dólar subia 0,38% nos primeiros negócios segundo agências que apuram os primeiros negócios durante esta manhã o dólar caiu na semana passada a 1,20% recuou para a faixa de R$13,87 mas agora sobe de novo de olho na informação o dólar já passa de R$13,89 nesta manhã de segunda-feira é com você Juliana tá certo Pulga obrigada pelas suas informações um grande abraço você e toda a equipe por aí intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com muito mais não sai daí e nesta última semana o Banco Itaú BBA reuniu seus especialistas em agronegócio para avaliar a temporada 2018-2019 e trazer as perspectivas para a campanha 2019-2020 e também traçar os cenários para as negociações das principais culturas desenvolvidas no Brasil e as negociações em macro e microambiente da oportunidade Pedro Fernandes diretor de agronegócios do Itaú BBA trouxe um balanço da safra 18-19 e perspectiva para a safra 19-20 isso tudo em uma entrevista concedida ao Fabiano Reis apresentador da Agricultura BR acompanhe e nós vamos continuar falando aqui sobre agronegócio sobre mercados principalmente e agora eu converso com Pedro Fernandes diretor de agronegócios do Banco Itaú BBA Pedro prazer falar contigo e nós tivemos aqui uma apresentação importante a respeito de uma visão sobre o agronegócio brasileiro e também o agro global neste cenário pensando principalmente em China como que o Brasil vai se posicionando boa tarde Boa tarde Fabiano é um prazer estar aqui com você a China já é o principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro e a relação tem muito a evoluir a soja ainda tem uma representatividade muito grande dentro da nossa pauta de exportação e o Brasil deve trabalhar para inserir outros produtos dentro da nossa pauta a China já foi um dos nossos principais compradores de açúcar nos últimos anos recentemente em função de sobretaxas essa exportação caiu a quase zero e através de um trabalho do Ministério da Agricultura e do Tamaraty talvez a gente volte a ter acesso a produtos de maior valor agregado ampliando a importância da nossa relação com a China para muito além de somente grãos Nesse aspecto o complexo carnes ganha um destaque maior por conta da peste suína africana como que o mercado tem precificado essa possibilidade a gente a gente já observa um aumento importante no preço médio de exportação tanto de todas as proteínas animais e a nossa expectativa é um aumento na quantidade de exportação especialmente de aves ao longo do ciclo de 2019 e 2020 até porque o aumento da oferta e da disponibilidade de suínos e bovinas demoram muito mais para reagir então a gente espera que as exportações de frango tenham um aumento também importante em quantidade ao longo do ano Pedro nos cenários que nós temos tanto doméstico quanto externo nós temos variáveis importantes no ambiente doméstico a necessidade de aprovação de reformas estruturantes como a da previdência que é a primeira delas no ambiente externo nós continuamos temos sequência com o conflito comercial entre China e Estados Unidos como que se posiciona nesse cenário o agro brasileiro e a visão do banco sobre essas possibilidades a gente acha que esse é um ano de uma expectativa de resultados um pouco de resultados um pouco de resultados menores e também de uma de riscos maiores e riscos incontroláveis então a gente acha que não é um ano para apostas a gente acha que se a expectativa de uma margem agrícola um pouco menor para os produtores eles não devem apostar numa reforma da previdência apostar numa guerra no que é a solução da guerra comercial entre China e Estados Unidos a gente acha que é um ano de tirar riscos da mesa e não correr riscos desnecessários então é um ano de olhar muito bem seu fluxo de caixa olhar a exposição cambial fazer cuidar muito bem da velocidade de comercialização e da posição de caixa para justamente não ser surpreendido por um desses dois fatores que é imponderável qual o resultado que vai sair dali e dependendo do que sair o resultado pode ser muito melhor ou muito pior do que a expectativa inicial a gente acha que não é o ano para correr risco a gente sempre olha o nosso agro como um corredor de maratona e não como uma aposta de curto prazo então como o objetivo vai estar saudável no longo prazo esse ano é talvez travar um ganho porque se não é espetacular ele ainda é bom e caminhar mais um ano e aí ao longo do tempo com anos de resultados bons e crescendo a atividade não é o ano de apostar tudo e aí a gente pode estar falando acho que esse conselho serve para os pecuaristas serve para o cotonicultor serve para o produtor de soja milho e mesmo quem está para a indústria de proteína animal que não é um ano de grandes apostas Pedro é um ano também de mudanças significativas na disposição de crédito em relação ao plano agrícola pecuário que é disponibilizado no país todos os anos em relação a esse fator há uma expectativa de se ter uma participação maior de empresas de bancos privados colocando isso esses recursos à disposição há também com aprovação de reforma eu gostaria que você comentasse isso de uma taxa de juros menor no Brasil e um dólar operando na casa de 380 ou fechando o ano a 380 fala um pouco sobre esse cenário aqui nacional com essas novas essas novas variáveis com esses novos cenários acho que a gente tem a gente tem que comemorar que o agro brasileiro ele não depende de recursos subsidiados para existir hoje em dia os recursos do plano safra eles representam somente um terço dos recursos dos recursos financeiros dos recursos de dívida que existem na cadeia do agronegócio então ou seja dois terços do dinheiro que financia o agronegócio no Brasil não vem do plano safra e acho que cada vez mais e acho que a taxa de juros baixa e a nossa projeção é de uma taxa de juros terminando o ano em 575 que essa taxa de juros baixa vai permitir que o agronegócio dependa cada vez menos de subsídio de taxa do plano safra e que a gente consiga fazer uma transição desse modelo aonde fazer crédito para o agronegócio deixa de ser uma imposição legal e passa a ser uma decisão do banco e nós no Itaú já tomamos a decisão de financiar esse negócio hoje em dia a nossa exposição de crédito no setor agropecuário é muitas vezes maior do que é requisitado pela lei então a gente acha a gente acha que a gente não vê o plano safra passa a ser quase uma não notícia acho que antes existia uma grande expectativa do que aconteceu no plano safra qual era a taxa de juros e que isso ia mudar a expectativa de plantio do que ia ser produzido e acho que cada vez mais a gente tem visto essa transição suave e o plano safra passa a ser cada vez menos importante acho que talvez culturalmente ele ainda tem uma importância grande mas na prática a gente a gente já está vendo a comercialização de fertilizantes andar independente de uma definição de plano safra a gente já vê todo o comércio de sementes já foi feito apesar de não ter plano safra então acho que cada vez mais a gente tem um país de um financiamento livre e não direcionado pelo que vem de Brasília em junho Pedro para encerrar questão dos juros livres às vezes as pessoas comentam e acabam falando a taxa de juros tende a ficar mais alta do que aquela que está sendo colocada a própria concorrência aí entre os bancos privados ela já não vai dar conta de ser competitivo para o produtor na hora da contratação? o que a gente tem visto é que as taxas de juros livres a cada ano elas são menores e a cada ano aumenta a competitividade por fazer operações de crédito o que talvez precise ser reforçado é que até agora ser um bom ter uma boa situação financeira uma situação financeira mediana ou excelente não significava uma mudança de preço para financiamento e agora com recursos livres a gente vai poder passar a diferenciar quem tem uma operação melhor então acho que a gente vai beneficiar quem é o melhor produtor quem está mais quem está mais estável quem quem apresenta o seu negócio da melhor maneira então acho que essa mudança é importante então quem quem tinha uma situação mediana talvez tenha um medo de custo de financiamento e quem tem uma situação excelente vai ter uma diminuição do custo de financiamento então a gente acha que é reconhecer as externalidades as externalidades de cada um reconhecer os pontos positivos de cada um então a gente acha muito mais muito mais justo o novo modelo do que o modelo anterior aonde todos eram eram beneficiados com o mesmo tipo de recurso na mesma taxa tá certo Pedro obrigado pela participação no canal do Boi é isso obrigado Fabiano tá aí com essa participação aí do Pedro e também essa entrevista concedida ao Fabiano Reis a gente encerra essa edição do Bom Dia só lembrando que se você quiser rever algum assunto que foi destaque no programa de hoje ou também conferir assuntos inéditos acesse o nosso portal www.sba1.com e fique ligado também na nossa programação pra você receber sempre as melhores informações relacionadas ao agronegócio me despeço aqui mais uma vez agradecendo a sua companhia o carinho da sua audiência desejando a você uma abençoada semana e a você também obrigado Adriano pra você também pra todos nós uma abençoada semana pra você de casa e amanhã tem mais Bom Dia Produtor a gente espera você às 7 horas horário de Brasília até lá tchau tchau